Vou suspender os trabalhos por cinco minutos para a chegada do nosso presidente, Gil. Pode deixar? Reunião suspensa. A presidência posiciona a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do artigo, parágrafo primeiro, do artigo 132, desculpa, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada, solicita a subscrição dos mesmos. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os investimentos e as políticas públicas de desenvolvimento no setor energético, bem como as políticas de expansão das energias renováveis no Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Marquinhos Lemos, presidente da Comissão de Participação Popular, convidando os membros dessa comissão para a audiência pública com a finalidade de debater a situação da mineradora Santa Paulina, realizada nesta data, às 10 horas da manhã. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 2.262, 2020, do primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Gil Pereira. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater os investimentos e as políticas de desenvolvimento do setor energético, bem como as políticas de expansão das energias renováveis no nosso Estado. Primeiramente, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e das senhoras, agradecer a presença dos nossos deputados, nosso vice-presidente Binda Ambulância, nosso, também da comissão, deputado Ricardo Campos, o nosso deputado Bosco, o nosso grande amigo deputado que nos prestigia há muito tempo, Andrade, também o nosso primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Arantes. E, nesse momento, convido para participar da mesa o doutor Marney Tadeu Antunes, diretor de distribuição que nessa reunião está representando, por favor, doutor Marney, está representando o diretor-presidente da Companhia de Energia, a Semig, doutor Reinaldo Passanese. Convido também o doutor Alexandre Ramos, diretor da Semig, para fazer parte dessa audiência pública. Convido o doutor Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE de Minas Gerais. Convido o doutor Weber Bernardo de Andrade, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Convido... doutor Flávio Rosk, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Agradecemos também a presença do líder do governo, deputado Gustavo Valadares. Convido o doutor Guilherme Crispi, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ABGD. Convido o doutor Carlos Dornelis, diretor do Departamento Técnico Regulatório da Bissolar, que aqui representa o presidente Rodrigo Sawaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fototáica, a Bissolar. Convido o nosso presidente João Paulo Braga Santos, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, Investe Minas. Eu queria convidar também o prefeito Pedro Braga, de Buritizeiro, que aqui é presidente também da MESP, Associação dos Municípios do Médio de São Francisco, representando todos os prefeitos aqui presentes. Deputado Dorgal, muito obrigado pela presença. Quero agradecer as demais autoridades aqui, que eu vou nominando durante o evento, mas, inicialmente, presidente Flávio Rosco, o presidente Reinaldo nos ligou, infelizmente, por um problema pessoal, não pôde estar presente, mas mandou o seu diretor de distribuição e também o doutor Marney e o diretor Alexandre Ramos e os demais técnicos e colaboradores da CEMIG para que possam responder as nossas perguntas. Quero saudar aqui também o nosso ex-deputado Márcio Cangussu, que foi companheiro nosso aqui da Assembleia e hoje está na assessoria do presidente também, também o Fernando Junqueira, assessor da Diretoria de Relações Institucionais, a Tânia Amara, que é a gerente de energia da FIENG, o Carlos Eduardo Orsini, diretor executivo da YKS, consultor do Banco Mundial. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer o Diogo Dias, também analista técnico da Unidade da Indústria, do Comércio e Serviços do SEBRAE, o João Luiz Magalhães, vice-presidente do CREA, gostaria também de chamar o João aqui para cima, a Aline de Freitas, coordenadora da Federação da Agricultura de Minas Gerais. Essa audiência pública é demandada desde o primeiro dia que nós assumimos aqui a presidência dessa casa. E a CEMIG, como todos sabem, é a maior mola de desenvolvimento do nosso Estado, a maior mola propulsora do desenvolvimento do nosso Estado. E é uma empresa muito cara para todos nós mineiros. E, para isso, nós estamos trazendo aqui, porque tem muitas demandas. Primeiro, a CEMIG vai falar os investimentos que eles irão fazer, que estão fazendo em 2023, 2027, os que deixaram de fazer até 2022. E cada um aqui, nós vamos ter tempo para todos, para que possam fazer as suas colocações, fazer as solicitações, porque, como falei, está aqui a Federação das Indústrias, o doutor Flávio, está aqui a Federação da Agricultura, está aqui o comércio representado pelo doutor Marcelo, e o SEBRAE. Então, realmente, atinge todos os segmentos do Estado que gera empregos para o nosso Estado. Então, quero, mais uma vez, agradecer a cada um dos senhores. E, inicialmente, eu vou dar a oportunidade para que cada deputado possa falar por três minutos, e depois nós vamos ter a apresentação do nosso doutor Marney e da CEMIG. Agradeço a Ailton Rio Caldoni também, que é de muitos anos da CEMIG, o Alexandre Boene, que foi a primeira vez que me introduziu nas energias renováveis, e eu vou agradecendo. Então, eu passo a palavra para a BIM, para que ele possa fazer. Agradeço também o líder, Gustavo Santana, líder do Bloco de Apoio ao Governo, presente nessa audiência pública, nosso vice-presidente BIM da Ambulância. Sr. Presidente, bom dia, bom dia a todos. Somente registrar a intenção de sermos, além de propulsores da energia por todo o Brasil, mas, sim, a responsabilidade de sermos referência, porque Minas Gerais está sendo observada e, tendo o momento, presidente, como o senhor à frente dos trabalhos, a gente sabe que o senhor é o propulsor do movimento em Minas, temos que reconhecer isso, e também deixar bem claro que Minas Gerais será vitrine para o Brasil, como está sendo. Graças a Deus, nós temos sol em Minas com abundância e temos terras para poder estar explorando, pois o nosso limite territorial é muito grande. Mas temos que reconhecer os desafios, a importância da FIENG estar junto, a CEMIG reconhecer a importância dessa transformação, que isso é uma evolução, ponto de crescimento e um norte, para todos nós que somos parte desse todo. Dizer que a proporcionalidade que Minas Gerais pode alavancar junto ao nosso país pode ter certeza que vai ser o divisor de águas, não só pela política, mas, sim, pela propulsão desse movimento. e que o cenário realmente é desafiador, nós temos que estar abertos a essa mudança, a esse novo formato, e encarar como uma grande oportunidade esse momento que nós estamos vivendo. Seremos referência, sim, como hoje e sempre. Sem mais. Quero passar também a palavra para o nosso amigo, companheiro da família, Dorgal Andrada. É o quarto da linha, viu, Flávio, que eu acompanho aqui. E é o mais sábio de todos. Então, com a palavra, o nosso grande líder, Dorgal Andrada. Boa tarde a todos, a todas. Só pelo deputado Gil ter falado, ficou quatro mandatos aqui, pegou quatro gerações aqui, a gente vê a experiência que ele tem, o tempo que ele está na casa, e, por isso, é um deputado que tem demonstrado um trabalho fantástico, principalmente em pontos importantes como esse, a questão da energia. Hoje, o deputado Gil, ele é referência nossa aqui na Assembleia Legislativa no que tange a essas questões. Acompanho bem de perto, muito por conta de um dos deputados que o senhor foi colega aqui dentro dessa casa, que é o Lafayette Andrada, que, em âmbito federal também, atua muito na matéria. No mais, é dizer que nós não podemos fugir de enxergar a importância que a energia tem para o desenvolvimento. Todos nós desejamos o desenvolvimento e sem energia não há desenvolvimento. Então, fico muito satisfeito em ver aqui o presidente da FIENG, Flávio Rosco, uma pessoa também de capacidade ímpar, que tem lutado muito por essa questão, e dizer que, conte conosco, deputado Gil, o senhor tem apresentado excelentes propostas, excelentes projetos, então, o senhor tem a simpatia desta casa no que tange esses assuntos ligados à energia. Conte conosco, parabéns pelo seu trabalho e a todos que estão aqui para discutir esse tema tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dorgal. Quero convidar também o Edson dos Reis Alves da Silva, que é o vice-presidente da Associação do Movimento Solar Livre, que está aqui representando o Everton Elias, presidente da Associação de Empreendedores da Energia Solar, Movimento Solar Livre. Faça favor da sua presença. Quero convidar também a Clarice Coutinho, que é a secretária-geral da Comissão de Direito de Energia da OAB de Minas Gerais. Com a palavra, deputado Ricardo Campos, também amigo e companheiro dessa comissão. Bom dia, presidente, nobre deputado Gil Pereira, deputado Bim, da Ambulância, deputado Bosco, membros dessa comissão. Bom dia a todos os deputados aqui presentes e a todos vocês, dos órgãos do Estado, da CEMIG e representantes do setor de energia no Estado, das indústrias, aqui representadas pelo nosso nobre amigo Flávio Roscoi. Enfim, para nós, Gil, podemos estar aqui hoje, trazendo o que foi proposto desde o início das atividades dessa comissão, que é um debate sobre os investimentos que o Estado pretende aportar nessa que é uma das maiores matrizes de potencialidade do Estado, que é a energia fotovoltaica, ou que são as energias diversas, também de recursos hídricos e outros, é de suma importância, até porque nós sabemos que o Estado tem um potencial econômico de grande relevância e, por onde nós andamos, nós percorremos os municípios e observamos com um grande problema que é da falta ainda de infraestrutura da parte do setor elétrico do Estado de Minas Gerais, da falta de incentivo, de apoio para os micro e pequenos empreendedores na questão das energias fotovoltaicas e outras, e promover esse debate aqui, presidente, é para nós de suma importância para poder colocarmos as claras para a população as políticas públicas que têm sido desenhadas pelo governo federal, e aí a ANEL vai poder apontar aqui esses esclarecimentos e as vantajosidades que o governo federal está propondo, e a CEMIG, juntamente com os demais órgãos de Estado, poderão entender um pouco do que tem sido vivido por cada um dos empreendedores, pelos empresários mineiros, nessa questão que é a potencialidade da energia. Então, presidente, temos aqui hoje esse debate de cumprimento e a toda a nossa comissão, é de suma importância, e nós esperamos que possamos sair daqui com resultados bastante efetivos. Bastante efetivos. Obrigado e bom dia. Obrigado, deputado Ricardo Campos, nosso companheiro também lá do Norte Minas, que tem feito um belo trabalho na Assembleia. eu convido o deputado Busco, membro dessa comissão, grande parceiro da nossa Araxá e do Alto Paranaíba, do Triângulo, com a palavra do deputado Busco para as suas palavras iniciais. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu caro presidente desta comissão, deputado Gil Pereira, nosso decano aqui da Assembleia de Minas Gerais. Através de V. Exª, eu quero cumprimentar todos os deputados que participam desta nossa audiência, complementar o nosso presidente da FIENG, Dr. Flávio, satisfação poder contar com o senhor mais uma vez. A FIENG sempre foi parceira e muito participativa junto à Assembleia Legislativa, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, industrial e comercial de Minas Gerais. Portanto, muito obrigado. Cumprimentar aqui o Marcelo Silva também, nosso presidente do Conselho Deliberativo do CDL e representando aqui também o nosso SEBRAE. Cumprimentar esse moço, esse jovem, João Paulo Braga Santos, do nosso Investe Minas, esse moço em que diz respeito à sua juventude, mas é extremamente ousado e tem feito a diferença junto ao nosso governo do Estado, colocando Minas realmente onde ela deva estar. Então, João Paulo, muito obrigado pelas parcerias e, sobretudo, pela atenção constante a todos os deputados dessa casa. e quero também aqui cumprimentar o doutor Marney, através do senhor, cumprimentar todos os integrantes aqui desta mesa conosco e, através do Eleazé, que é a pessoa que nos atende diariamente por telefone, por WhatsApp, durante o dia e a noite de madrugada. Essa madrugada eu estava, viu, doutor Marney, acionando o Eleazé por um motivo de falta de energia lá na nossa região, lá do Alto Paranaíba, já foi solucionado o problema, os produtores rurais estão satisfeitos, até ali agradeço. Então, através de você, Eleazé, eu quero cumprimentar todos os servidores da SEMIG aqui presentes. Enfim, eu estava aqui imaginando, doutor Marney, que mesmo mediante as dificuldades, as deficiências que nós temos enfrentado, não agora, nesse mandato passado, no mandato atual, mas ao longo de muitos anos, com relação à questão de fornecimento de energia por Minas Gerais afora, a gente, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo de tudo que a gente precisa ainda avançar, a gente tem um resultado extremamente positivo dos últimos quatro anos. Nós tivemos investimentos em Minas Gerais, e o João vai falar isso aqui, nos últimos quatro anos, na ordem de praticamente 400 bilhões de investimentos em Minas Gerais, muito mais do que se a gente for comparar a anos passados, as gestões anteriores. Então, agora, imagine, na hora que nós tivermos, Antônio Carlos Arantes, energia suficiente, energia trifásica em todos os pontos de Minas Gerais, em todas as regiões produtora de Minas Gerais, o nosso agronegócio, que está pujante, crescendo cada vez mais. Imagina a hora que nós tivermos, então, Flávio, em todos os cantos de Minas Gerais, energia suficiente. A CEMIG chegando com força mesmo, chegando com condição de atender todas as demandas. Então, acho que nós estamos caminhando para isso, e o governo Zema tem se preocupado muito com isso, por isso tem feito um trabalho permanente, constante, junto à CEMIG, para que nós possamos realmente vencer esses desafios. Então, hoje nós estamos mais aqui, hoje, doutor Marlin, para ouvir, de fato, esse setor tão importante, esse setor energético, que é a nossa CEMIG, que é um patrimônio de Minas Gerais, e que realmente é a bola da vez para poder impulsionar Minas Gerais ainda mais, para que nós possamos continuar avançando e gerando emprego, e captando mais investimentos aqui em Minas Gerais. Então, presidente, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Eu que agradeço ao deputado Bosco, por essas palavras, e dizer que, em 2017, nós fizemos a lei da geração distribuída, que foi sancionada, e praticamente começamos do zero. E hoje, presidente Flávio, presidente Marcelo, nós temos 2,8 giga, isso é muita coisa, e realmente nós ficamos orgulhosos disso. e da centralizada, 2,7 giga. Então, nós temos hoje 5,5 giga energizados no nosso estado de Minas Gerais, o que dá para atender 5,4 milhões de residências médias no nosso estado, ou 6,7 vezes a mais que Belo Horizonte, 26,6 a mais que Contagem, e 44 vezes sobre a nossa cidade de Montes Claros. Eu quero dizer que, realmente, a energia solar fotovoltaica é um marco para o nosso estado. Só de pedidos de pareceres, do dia 10 de dezembro ao dia 6 de janeiro, correspondem a duas Itaipus. Então, é 28 giga. Quero agradecer à doutora Roberta também por essa presença honrosa, agradecer também ao Eliezer, que tem sido o nosso braço aqui da Assembleia. Muito obrigado, Eliezer, pelo carinho, pela atenção aos empresários que estão aqui. Mas vou passar já para o doutor Marney, nosso diretor de distribuição, que nós levamos as demandas diariamente para ele, para que possa o estado levar a energia, principalmente a energia limpa, para que a gente possa gerar empregos, empregos de qualidade ao nosso estado. Então, vou passar a palavra ao doutor Marney, que está aqui nesse ato, representando o nosso presidente Reinaldo. Bom dia a todos. Eu inicio aqui parabenizando a Comissão de Minas e Energia, liderada aqui pelo presidente e deputado Gil Pereira, e também os membros efetivos aqui, o Bim da Ambulância, o deputado Bosco, o deputado Ricardo Campos, também os deputados presentes, Durgal Andrada, Antônio Carlos Arantes, também o líder do governo nosso aqui, o querido Gustavo Aladares, também está presente aqui, e saudar todos os convidados para esse momento importante aqui da nossa agenda. Eu queria começar aqui, fazer uma apresentação para vocês, e logicamente que depois eu coloco à disposição para complementar com algumas informações que se fizerem necessárias. Estamos com as nossas equipes aqui para contribuir nesse sentido. Não. Só deixa eu treinar aqui. É coincidência. Eu ia falar, só não fui... Eu inicio aqui comentando um pouco sobre o nosso novo plano de investimentos da CEMIG como um todo. Então, na verdade, o maior plano de investimento da história de Minas Gerais. Esse plano aqui, como está falando, é do período de 23 a 27. E depois eu vou explicar detalhadamente aonde que nós vamos encaixar aqui com a pauta do dia. Então, nós temos dos 42 bilhões, 18,4 bilhões serão na distribuição. Só para ter uma ideia, no ciclo passado foram investidos 7 bilhões. Eu estou falando tudo em valor e moeda presente. E nos anteriores, a metade. sempre. Sempre. Só para dar um número para vocês, o ano passado, só o ano passado, nós investimos 2,7 bilhões de reais, só no ano passado. E no ciclo passado, que é 18 a 22, deu 7 bilhões. 13,4 bilhões é na geração, 3,5 bilhões na transmissão, nós temos mais 3,2 bilhões na geração distribuída, que a CEMIG também estará presente, e 2,3 bilhões em gás natural. E não podemos também deixar de falar um pouco da inovação, 1,4 bilhão em inovação. Falando um pouco mais da distribuição, de 18 a 22, nós investimos 7,2 bilhões, e o paralelo do lado, aí vocês já podem observar, que são 18,3 bilhões para esse novo ciclo. Então, na verdade, isso aqui, a primeira etapa aqui, beneficiamos 900 mil clientes, 64 subestações, isso foi no período de 18 a 22. 64 subestações. Só no ano passado, nós entregamos 34 subestações para fazer frente e para atender a demanda de GDs, principalmente no estado de Minas Gerais. São 1.800 quilômetros de linhas, 118 mil obras de clientes realizados. Mas isso é o passado, foi 22 para trás. Agora, 23 a 27, nós estamos aqui fortemente com o Minas Trifásico, que prevê a conversão de 30 mil quilômetros de rede monofásico para trifásico, para possibilitar também atendimento, principalmente que é a transformação da agricultura de sobrevivência para o agronegócio, facilitar a irrigação, mas também para possibilitar mais interligações, principalmente de geração distribuída. 3.524 quilômetros de linha de alta tensão a ser construída. Aqui nós estaremos eliminando as linhas de transmissão de postes de madeira, que ainda temos, e também eliminando o 69 KV, deixando só com 138, onde a qualidade e o índice de confiabilidade é muito melhor. E o Minas Mais Energia, que é só a construção de 136 novas subestações. Então, esse aqui é um resumo macro dos investimentos nossos para o próximo ciclo. Falando um pouquinho mais aqui do Minas Trifásico, que eu acho que tem muito a ver com o nosso evento, são 30 mil quilômetros de redes a serem convertidas. Na verdade, são 25 mil e 5 mil de interligações, para possibilitar as duplas alimentações, que nós falaremos a seguir. Então, serão 1,8 bilhão somente nessa rúbrica. E aqui é levar energia para o desenvolvimento, que, na verdade, faz parte da nossa estratégia. A CEMIG tem que ser a indutora do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, com esse foco que nós trabalhamos. Então, isso aqui vai liberar também mais carga, mais confiabilidade. E como nós estamos hoje? Já há 313 equipes, compostas por seis eletricistas, com um caminhão e com um carro de apoio, já estão contratadas. Elas estão em fase de mobilização. O que vem a ser isso? O contrato nosso, quando tem a estação, existe um prazo para empreiteiras e para a região mobilizar, mandar conteiro de obras. E nós acreditamos que muitas já estão sendo disponibilizadas e já estamos começando, então, neste ano aqui. São 1.350 quilômetros, ainda em 23. E também aqui, como eu falei, a dupla alimentação, nós temos aqui, só como um dado curioso, que 774 municípios da área de concessão, dos 700, 682, possuem dupla alimentação. Então, as 92 que estão faltando, nós levaremos dupla alimentação. É como aqui, até fazendo uma análise que o Márcio Canguçu sempre faz conosco. É como se uma cidade tivesse apenas uma estrada, uma entrada, uma ponte. Não pode, tem que ter dupla alimentação. Da mesma forma, para manter mais confiabilidade, ou quando tem uma interrupção, não pode mais nós deixarmos o município 24, 48 horas, deixarmos três dias sem energia, porque não tem acesso, houve deslizamento de encosta, não tem como acessar. Então, a dupla alimentação, ela possibilita isso. E, além disso, nós também estamos preparando muito mais. Compramos carros especiais, equipes especiais, para ajudar na manutenção, que não é o foco aqui, mas, enfim, vai ajudar a melhorar a qualidade da distribuição no interior do Estado. Um pouquinho só do Minas, mais energia. Então, só lembrando aqui que são 400 subestações que nós tínhamos quando começamos o programa, e vamos terminar ele com 615 subestações. De 2010 a 2018, construíam-se cinco subestações por ano. Na área de concessão da CEMIC. Somente o ano passado foram 45 subestações. Mais 27 esse ano, e mais 28 o ano que vem. Então, se percebam que a subestação é essencial para nós atendermos as cargas, a demanda reprimida que existia, por isso que o nosso foco era em Minas Gerais. Absurda a quantidade de cargas reprimidas que nós tínhamos, onde os agricultores iriam para o diesel. É um absurdo, visando sustentabilidade e tudo mais. Então, o programa visa isso, liberar mais carga e, consequentemente, também possibilitar mais ligação e de geração distribuída, mantendo o Estado de Minas Gerais aí na vanguarda. Esse é o nosso objetivo. Então, são 50% a mais. E digo para vocês, são 50% a mais de potência também. Então, não é subestações pequenas, são subestações com o mesmo percentual de potência. E um outro detalhe importante, que são as subestações CECIS compactas, subestações que já vêm pré-montadas, pré-fabricadas, muito mais rápidas para se construir, por isso que nós estamos conseguindo construir 205 anos, frente a 470 anos da CEMIC. Então, essa é uma diferença aqui que nós estamos trabalhando para possibilitar, dar mais agilidade. Para vocês terem uma ideia aqui, nós temos aqui um exemplo de levando aqui, isso aqui é uma parte da subestação que ela já vem pronta, isso aqui foi no município de Minas Novas, e em Minas Novas, não sei se todos ou alguém conhecem, lá havia uma ponte, e essa ponte não estava conectando nada com nada. Tinha envolvido a prefeitura, o DR nos ajudou também, enfim, nós aqui, para conseguirmos passar com o caminhão por essa ponte, nós precisamos aqui acionar o Exército. acampamento do Exército esteve lá, foi uma relação muito bacana, muito importante do Exército, e o Exército prontamente se prontificou a nos ajudar e montar a cabeceira na fotografia, vocês observam lá atrás do caminhão, e a cabeceira do lado de cá, com os seus equipamentos e com a sua arte de defesa. Então, mais uma vez, que obrigado ao Exército que contribuiu conosco. Essa aqui é uma outra subestação, o presidente Bernardes, que nós energizamos agora, essa carreta, nós fomos lá e tem uma ponte na saída da cidade, entrada da cidade, e essa ponte aqui, nós não sabíamos se ela aguentava o peso da carreta. Tivemos que contratar uma empresa, contratar um engenheiro especializado em estrutura para fazer o cálculo estrutural, para possibilitar a passagem do caminhão. Temos o filme, foi assim, o pessoal nos acompanhou, foi emocionante o rangir da ponte, mas conseguiu passar e não danificou a ponte, até porque, se danificasse, nós iríamos ressarcir, evidentemente. Mas, enfim, conseguimos entregar a subestação lá. Esse aqui é legal, porque o exemplo de Buritizeiro, o prefeito está aqui presente. O prefeito Braga está aqui, acho que eu vi citarem. Está aqui, não é, prefeito? Essa subestação aqui, olha aqui, aqui é um cliente que nós temos lá, ele estava ligado com um grupo de geradores, para atender a sua carga. Nós, com o Minas Mais Energia, está lá a subestação eliminando aquele grupo de geradores do cliente lá, diesel, para ligar lá a sua propriedade, suas irrigações e tudo mais. Esse, sim, que é o exemplo da contribuição da Semig, levar a infraestrutura para nós, esse aqui é um exemplo que nós destacamos aqui, para realmente ajudar o agronegócio, enfim. Aqui as subestações que nós já entregamos, que eu citei para vocês rapidamente aqui, tem Lagoa Formosa, 7,2 milhões, eu acho que se vocês correrem o olho e olharem, é mais rápido do que eu ler aqui, mas, enfim, todas as cidades que estão sendo beneficiadas, todas elas, muito importante dizer, por critérios técnicos. Assim como o nosso Minas Trifásico, nós estamos levando ele com estabelecido um critério técnico, onde tem mais clientes ligados e onde tem mais o potencial do agronegócio, e também cargas reprimidas. Já a GDs, no caso, não tem nesse caso, porque o mapa de disponibilidade já não tinha, já não dava essa disponibilidade, agora vai dar. Então, esse é um avanço também. E outro avanço que nós estamos tendo aqui, com o exemplo das subestações, nós somos o primeiro Estado, a CEMIG foi a primeira empresa a disponibilizar esse mapa de disponibilidade de energia. Logicamente que tem ali umas, sempre tem algumas adequações para fazerem, mas a mais recente que nós fizemos agora, que vai ser bom para todos, é que a subestação, nós esperávamos ela ser energizada para atualizar o mapa de disponibilidade. Não, agora não. Quando nós já definirmos o local, já comprarmos o terreno para fazer a subestação, a gente já disponibiliza e informa. Vai demorar 24, 36 meses, tem um prazo normal para construir uma subestação, até porque os equipamentos são importados, não sei o quê e tal. Então, é importante que saibam, mas a gente já informa, por quê? Porque o empreendedor, ele também tem seu tempo para construir. E nada mais, para nós, mais agradável do que entregar uma subestação, e ela já está aí 100% ocupada, vamos dizer assim. E isso está acontecendo, de fato, devido às cargas reprimidas, quando nós ligamos uma subestação, a Anel, ela espera até 10 anos para ver se atingiu o limite máximo. A nossa, normalmente, ela já sai com 100% de cargas. A exemplo da Bortizeira que nós mostramos aqui, é aquela subestação, não há dúvida nenhuma, que ela está com 100% de carga. Aqui são as outras subestações de outras cidades, de todas as regiões do Estado, como eu falei aí, C, Teófilo Tone, aqui da Pampulha, uma subestação grande, enfim, Jacutinga, Alfenas, Araguari, ou seja, de norte a leste, tem toda a região aí do Estado de Minas Gerais, está sendo aqui atendida aqui pelo programa Minas Mais Energia. Martim de Campos, Minas Novas, que eu citei aqui, Nova Lima, oito, muitas cargas também lá. Planura, estive nessa subestação, oito milhões de reais para atender puramente, melhorar a qualidade do município, mas atender o rural. Aqui estão Salinas, Sete Lagoas, todos com seus respectivos investimentos, somente da subestação. Formiga 2, Ilicine, a Presidente Bernardes 2, que nós citamos, e aqui vai. Estou citando aqui todas elas, mostrando, porque todas elas têm a sua devida importância para nós. Monte Azul, Governador Valadares 5, Ouro Preto 5. Então, aqui são essas subestações aqui, todas elas já entregues. Silvianópolis também estive lá, por duas vezes, muito importante a subestação lá para nós, melhorar a qualidade. Araxá 4, Divino, Serro 2, uma subestação que era muito pleiteada, inclusive aqui nessa casa, muitas solicitações para nós atendermos. E aqui o que é importante, nós fecharmos aqui essa entrega do Minas Trifásico e com o Minas Mais Energia. Aqui a Fundação João Pinheiro nos auxiliou no estudo para ver quanto que isso vai gerar de empregos. O que a subestação vai atender? O que possibilita esse emprego? E está aqui, 165 mil novos empregos, o que vai possibilitar essa infraestrutura que nós estamos levando. Também os nossos programas não param por aí. Rapidamente, uma passagem aqui, só para comentar um pouco da eficiência energética. Nós temos aqui a Semig nos hospitais, já contemplamos 355 hospitais atendidos, ou com equipamentos, com autoclaves, etc., ou com uma placa solar também, com uma plaquinha solar lá, uma placa de 75 quilowatt para os hospitais. Semig nas escolas, 100% das escolas de Minas Gerais estão sendo atendidas com o programa nosso, substituindo as lâmpadas por LED e projetos de conscientização junto aos jovens. E a Semig nas comunidades, também muito importante. Isso daqui, que é ajudar realmente aqui, fazer um trabalho específico para que as pessoas façam uso consciente, mais doação de lâmpadas, geladeiras, enfim. E a Semig no campo também. Mas eu queria destacar aqui, vendo o prefeito aqui de Burtizeiro, o Minas LED. O projeto de iluminação das distribuidoras do país era feito da seguinte forma. As prefeituras, a gente abria uma chamada pública e cada prefeitura apresentava o seu projeto. Aquele melhor projeto, que tinha o melhor retorno, era o que ganhava. Basicamente isso. O que acontecia com os pequenos municípios? Não ganhava. Não ganhava. Então, aqui nós fizemos um projeto diferente, inovador, inclusive até parabenizado aqui pela Agência Nacional, pela NEO, que nós pegamos o seguinte, fizemos o contrário. Nós vamos fazer chamada pública inversa. Nós vamos eliminar todas as lâmpadas de 400 watts por lâmpadas de 100 watts LED. Economiza 300 watts por ponto. Enquanto era para o município, um município fazia um projeto muito bem feito e colocava lá lâmpadas de 80 por 40, só que economizava 40 watts. São 300 watts. E atendemos todos os municípios que tinham essa lâmpada de 400 watts antiga. Deu para atender todos? Segunda passagem, atendemos todas as lâmpadas de 250 watts sódio. Fizemos a hora, estamos na terceira, estamos eliminando 50% de todas as lâmpadas de 150 watts. E pretendemos, até o ano que vem, eliminar todas, 100% de 150 watts. Ou seja, é um programa onde dá uma isonomia, deficiência energética, todo mundo sai ganhando e também todas as prefeituras participam de uma forma isonômica. Com a CEMIG dando o apoio e o respaldo pela nossa área técnica e pela nossa engenharia. Um projeto que está sendo agora modelo para outros. Rapidamente, o cenário aqui das GDs. A CEMIG conectou cerca de 222 mil unidades de geração distribuídas. 222 mil. Potencial de mais de 6 gigot, dito aqui pelo nosso deputado, Gil Pereira, isso aqui representa 1,5 vezes o consumo residencial da CEMIG, a hora que todos estiverem ligados. O consumo residencial da CEMIG é 4. Então, nós vamos atender todo o residencial, GDs. A CEMIG investiu 2,4 bilhões em conexões desde 2018. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes o pessoal fala que a CEMIG está fazendo 2,4 bilhões. Temos equipes especializadas, contratamos mais pessoas para ajudar técnicos, para acelerar esse processo. Nós temos 20% da mini GD no Brasil, está aqui no estado de Minas Gerais. Aqui eu faço um comentário, 20%, imagine vocês, e dá mais ou menos 25% das mini GDs que estão aqui no estado de Minas Gerais. Então, imagine vocês fazer uma analogia com rodovias. É como se eu pegasse todos os caminhões, todos os veículos do Brasil, 25% dessa frota, colocar nas estradas de Minas Gerais. O que aconteceria com as rodovias? Certamente não suportaria. As nossas linhas também não, porque as nossas linhas no rural foram desenvolvidas com outro objetivo, que foi luz para todos, levar luz para o campo, que foi um programa que atendeu os objetivos da época. Agora é diferente. Nós queremos levar energia para o pessoal do campo, por isso do Minas Estrifásico, para que realmente eles consigam ligar motores estrifásicos, irrigação, e transformá-lo no agronegócio. É isso que nós pretendemos. Então, o que eu digo assim, é muito normal e muito natural que exige-se, em alguns casos, exige estudos por parte da CEMIG, ou, em alguns casos, até o orçamento fica alto. Mas eu vou falar mais para frente o número que vocês vão gostar. Então, está aqui a CEMIG em primeiro lugar, aqui com 2,5 mega, e nós estamos suando a camisa aqui para nós não perdermos esse posto aqui, porque tem outros estados que estão buscando. Aqui só também uma análise importante, uma comparação aqui com a CEMIG geração. A CEMIG geração, porque vocês conhecem as usinas da CEMIG aí no estado de Minas Gerais, tem aqui 3,3 gigawatts de demanda. As GDs nossas já estão dando 6, como disse aqui o nosso deputado Gil Pereira, 6 gigawatts. As conexões concluídas, mini geração 0,6 e a micro geração com 2 gigawatts. Por isso que existe muito potencial, sim, de subir ainda. E aqui a importância de GD, então, já reservada em Minas, será 1,8 maior que a capacidade atual de todas as fundas CEMIG. Ou seja, é bem maior do que a nossa geração e nós vamos estar no sol a pico exportando energia, o que é orgulho para nós, não é verdade? Então, esse é o nosso cenário. Aqui é importante que vocês saibam que não tem empresa, nós somos uma estatal, vocês sabem disso, uma dificuldade de nós trabalharmos com nossos quadros, não dá para pôr, repor com muita facilidade. E olha aqui as demandas que nós tivemos aqui, como que acontece a cada ano. Então, nós tivemos aqui no ano de 22, 160 mil solicitações, basicamente no final de 22 aqui, onde teve um novo marco regulatório legal, que até 7 de janeiro mudou a lei lá de ter o benefício da TUSD. E com esse aumento aqui, que nós tivemos aqui, a primeira coisa que a ANEL foi ver, ver se nós cumprimos o prazo de atendimento. E está aqui o Alisson, o nosso superintendente de engenharia, que desenvolveu lá com a equipe, um robô, e nós conseguimos cumprir o prazo de atendimento da solicitação, conforme a ANEL determina. Agora, é muito natural que o sistema elétrico, a CEMIG foi a primeira empresa a desenvolver o mapa solarimétrico, foi a primeira empresa a fazer o mapa de disponibilidade, a primeira empresa a superar a sua carga com GDs. Então, é natural que os gargalos, o esgotamento técnico, aconteça no estado de Minas Gerais. Aí, a própria ANEL, a ANS, todo mundo preocupado aqui com a situação. E nós temos aqui um mapa para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, tem uma subestação que nós ligamos aqui no sul, a subestação, o trafo nosso é de 15 MVA. e só de GDs ligado tinha 21 MW. Olha a situação que nós projetamos há dois anos atrás, a subestação, até concluir, comprar o transformador, os fornecedores entregarem, ela chegou totalmente sobrecarregada, ficou sobrecarregada em função de geração distribuída. Então, existe um limite e um gargalo. Isso não é o fim. Por quê? Porque nós temos que fazer, desenvolver novas redes, novos investimentos para fazer frente a essas demandas. Mas isso aqui é um mapa nosso aonde todas as subestações nossas, as vermelhas, é que estão aí realmente sem disponibilidade de atendimento nesse momento. Mas a legislação exige que a CEMIG atenda. Certo? Aí deu os orçamentos exorbitantes. Teve um caso, eu vou dar um exemplo, uma GD de um megawatt, ficou lá 83 milhões de reais para ser atendida. Inviabiliza o negócio. Aí teve um outro caso em que nós temos também a ONS, quando o fluxo é reverso e passa para a linha de transmissão, nós temos que informar a ONS, Operador Nacional do Sistema. Temos um acordo com eles, porque a energia vai lá para eles. Aí teve um caso de uma usina de 0,5 megawatt, 500 kilowatt, de 0,5 de 500 kilowatt que a ONS se reprovou. Mas, no mesmo instante, veio 10 de 50 para ser ligado o micro. Não, a micro tem que atender. Eu falei, espera aí, o negócio é técnico. Isso aqui não é definição. Se não suporta 500, não é suportar. Aí nós fomos na ONS e virou uma discussão. Por isso que, um certo período agora, acho que um mês atrás, aproximadamente, Alexandre, nós tivemos aí que suspender algumas análises até que nós tenhamos, tivéssemos essa definição técnica e, logicamente, que em parceria, em conjunto com a ANEL, a ONS e tal, nós definimos aí uma estratégia e aquelas GDs que são ligadas até a sua demanda, nós liberamos até o seu consumo. Essa é liberada prontamente. As demais, sem dúvida nenhuma, que merecem e precisam de ser estudadas. Então, isso aqui foi a mudança. Já voltamos à normalidade, já voltamos aí a liberar todas essas questões. Finalizando já aqui, bem próximo do fim, dizer aqui um pouquinho de energia e cidadania, o trabalho que nós estamos fazendo aqui. A tarifa social, já temos 1,4 milhões de famílias beneficiadas, até 2018, nós tínhamos aqui 500 mil apenas, já são um e meio aí, um milhão de famílias. Isso aqui é importante que eles economizam, eles economizam e também nós damos informações especiais sobre o uso racional. E o Energia Legal, o Energia Legal é muito, esse projeto que é muito bom, que ele visa legalizar a energia de bairros e núcleos que não tem que os clientes estão usando a energia de forma clandestina. Não que estejam furtando, é porque existia algum impedimento qualquer e a Semig não conseguia regularizar. Prontamente com os deputados, nós conseguimos aí, junto com as entidades, com os órgãos ambientais, departamento de estradas, rodovias, enfim, nós conseguimos regularizar e estamos já energizando todas essas famílias aqui que nós pretendemos fazer aqui. e vou dar um exemplo para vocês que aqui dentro de BH, nós temos aqui o Jardins e Dora, que tem lá mais de 5 mil famílias que não têm energia. É inconcebível no mundo de hoje, não é? Não dá para aceitar isso. Então, nós conseguimos aí, em parceria, em conjunto com muitos deputados, atendemos isso aqui, isso é um projeto de energia legal que eu não poderia deixar de citar também para vocês aqui. Aqui a referência de sustentabilidade, nós temos aí a agência Dow Jones, que atribui o risco de investimento na Semiga, invista ou não investe na Semiga. Ela aqui, há 23 anos, ela nos conceitua aqui como uma empresa e, na verdade, nós somos a única empresa brasileira, fora da União Europeia, a estar participando. Temos a ambição NITZERO, que, na verdade, é só, ou seja, nós não impactarmos, não gerarmos, não promovermos o gás carbônico, mas, se acontecer, tem que ter algo compensatório, que ainda são os veículos, por exemplo, mas usinas nossas não tem mais. A única que nós desativamos que foi em 2019, que foi essa que tinha aqui em Igarapé, e, com isso, possibilitou aqui nós emitirmos Green Bonds, que são as emissões inéditas de dívida, como se fossem umas debêntures, na verdade, o que possibilita aqui mais investimento ainda em energia limpa e isso está fazendo a Semiga realmente ela ser mais estratégica. Último slide, portanto, dizer aqui, reforçar aqui o que o nosso governador tem falado e muito aí sobre o Vale do Lítio. O que nós estamos fazendo no Vale do Lítio? Então, nós temos aqui, o Vale do Lítio é formado por 14 municípios, maior reserva nacional de lítio. Aqui está do lado as regiões e o que nós estamos construindo, olha aí, em construção, as verdinhas, as subestações, nós temos aqui as novas, planejadas, mas, enfim, tem o desvio de uma linha importante que é o último citado ali, que é, na verdade, o que possibilitou a Sigma, se instalar aí, que era uma empresa que não conseguia entrar lá porque tinha uma linha de transmissão lá e o custo era inviável, não se conseguia, enfim, com uma parceria aí com todas as entidades juntas, Investe Minas, nós fomos lá e conseguimos aí atender. Logicamente que isso aqui os benefícios são mais empregos, ou seja, o desenvolvimento do Vale do Quintinhonha. Então, isso aqui é a nossa contribuição para a transformação do Vale do Lítio. Eu falei que era o último slide, apareceu mais um, mas é o último, garanto. Isso aqui é o seguinte, além disso tudo, essas são as indústrias que nós atendemos também nos últimos dois anos. Vocês podem ter certeza que ou eu, ou o Alexandre, ou a Roberta e o Alisson, nós conversamos e nos reunimos com uma dessas empresas aqui, todas elas atendidas aqui pela Semig, de uma certa forma, possibilitar aqui, a última aqui, a Verde Fertilizantes, que essa obra está em execução, estava embargada, conseguimos essa semana a liberação e vamos fazer com que o Brasil seja também aí produtor de fertilizantes para diminuir aí a necessidade de importação desse produto. Enfim, esses são os investimentos nossos aqui, deputado. Trouxemos aqui, eu sei que estourei um pouco o tempo, mas era necessário aproveitar essa oportunidade, até porque nós pudéssemos falar para todos os convidados presentes e também para agradecer vocês pelo apoio que tem nos dado aqui para a gente conseguir mais investimento cada vez mais. Obrigado. Obrigado, doutor Marney Antunes, muito boa a sua explicação, mas está, tem muita gente aqui que já está com a língua coçando para, não é, Valta Abril, para fazer as perguntas. eu já vou liberar, inclusive, para que vocês possam preencher aí para fazer as inscrições oral, ou quem não quiser fazer oral também para escrever, para ficar aqui para ter as respostas dos convidados. Eu vou passar a palavra para o nosso grande amigo, doutor Marcelo, que representa aqui o nosso Sebrae e também o CDL, ele que gentilmente ia viajar, prorrogou a sua viagem para que pudesse aqui nos dar esse apoio e também levar a palavra do Sebrae e do CDL de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, presidente. Gil Pereira, deputado Gil Pereira, Cumprimentar o Bim da Ambulância, o deputado Ricardo Campos, o deputado Bosco, o Antônio Carlos Arantes, o Gustavo Aladares, que estava aqui, o deputado Raul Belém também estava aqui no Recinto, o Dorgal. Cumprimentar os nossos amigos, eu queria cumprimentar em nome do presidente Flávio Rosco, da FIENG, e também membro do Conselho do Sebrae Minas, as lideranças empresariais, a Semig, o doutor Marney, o João Paulo, nosso amigo, presidente do Investe Minas, e dizer que o Diogo está aqui, o Diogo Lisboa, que é o técnico do Sebrae, que acompanha todo esse trabalho que o Sebrae faz no setor da energia renovável, vai ficar aqui e, desde já, pedir desculpas, viu, deputado, eu tenho um voo duas horas lá no Inconfins, para... Hoje tem a Espoleste, a abertura da Espoleste, também é um evento importante na região de Minas. Bom, está aqui para debater os investimentos e as políticas de desenvolvimento no setor energético, bem como as políticas de expansão das energias renováveis no Estado, é maravilhoso e superimportante. Parabéns por essa convocação. E o Sebrae está aqui, porque a energia elétrica derivada de fonte solar é a maior garantia de um abastecimento perene no futuro. É também a garantia que todos desejamos para que o tão almejado crescimento sustentável da nossa economia aconteça. aqui em Minas, nós temos grandes parques, o Marnei apresentou aqui, o investimento, os investimentos estão sendo feitos, e uma capacidade de geração imensa, capaz de transformar vidas e promover o desenvolvimento econômico em várias escalas. Minas Gerais é o segundo Estado com maior potencial instalado de energia solar em telhados e pequenos terrenos de todo o país, ficando atrás apenas de São Paulo, segundo os dados da Absolar. Bom, o SEBRAE Minas, como sempre, apoia iniciativas inovadoras e tecnológicas e aqui estamos com o objetivo de inserir de forma competitiva e sustentável os pequenos negócios. Não sei se todos os senhores e senhoras sabem, o primeiro trimestre desse ano aqui em Minas Gerais dos empregos gerados, o saldo positivo de empregos gerados, 74% dos empregos gerados foram nas micro e pequenas empresas. Então, são empresas importantes para estarem fazendo parte dessa cadeia, também, da energia sustentável, da geração distribuída de energia solar fotovoltaica. O SEBRAE Minas realiza o Minas Solar, é um evento que aconteceu em Belo Horizonte esse mês passado e acontece em mais nove cidades em várias regiões de Minas Gerais, dando essa oportunidade para que os pequenos negócios entendam o que está acontecendo e possam participar de maneira efetiva. Com relação à CDL, a CDL hoje, a CDL BH hoje, se não é a maior, é a segunda maior cliente da CEMIG-SIM. A CDL leva para os seus associados essa energia alternativa e leva também para as CDLs do interior essa possibilidade dos associados também obterem essa parceria com esse fornecimento da energia da CEMIG-SIM. Então, eu quero deixar aqui reafirmado o compromisso do SEBRAE Minas, deputado, para com o setor, um compromisso intenso e enérgico como a luz solar. Então, tenhamos todos uma boa reunião. Vou pedir licença a todos para me retirar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo, essa parceria que é feita com o nosso Estado, em especial com a Assembleia Legislativa. Nós estivemos lá já por duas vezes também nessa audiência que o SEBRAE promoveu e realmente nós queremos parabenizar o CDL e o SEBRAE por esse bonito trabalho. E está muito bem representado pelo Diogo, que vai continuar com a gente. Diogo, pode assumir aqui, por favor, a cadeira. Obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o Carlos Dornelis, diretor técnico regulatório da Bissolar, ele que tem um pequeno slide para mostrar. É importante que já na sequência a gente passa para o doutor Flávio de Fieng, também que vai nos blindar com a sua palestra. Com a palavra o doutor Carlos Dornelis da Bissolar. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando a Bissolar. O nosso presidente Rodrigo Sawaia está hoje em Brasília num compromisso igualmente importante e nós estamos dividindo os esforços aqui de representação da associação. Primeiramente, muito obrigado, deputado Gil Pereira, pelo convite, pela oportunidade para debater um tema tão relevante quanto este no que tange a geração distribuída. Em seu nome, eu cumprimento todos os nobres parlamentares aqui presentes da Assembleia do Estado e também os convidados, incluindo aqui os colegas da Semig, com os quais nós temos relacionamento já faz um bom tempo. E eu quero começar a dizer que eu tenho uma profunda admiração pelo Estado de Minas Gerais. Minha mãe é mineira, eu tenho um apartamento aqui em Minas Gerais, ainda em Belo Horizonte, tenho uma relação com Minas, respeito muito a Semig, com todo respeito aqui ao plano de investimentos e ao trabalho das pessoas que lá estão, que são muito competentes, inclusive. Conheço várias pessoas de Semig, somos parceiros já há um bom tempo, desde o tempo de Duke Energy, que tivemos uma parceria lá para desenvolver algumas usinas no Vale do Rio Doce. Mas hoje eu represento aqui a B Solar e eu vou trazer uma visão dos nossos associados em relação à geração distribuída. Bem, primeiramente, a B Solar é a principal voz do Brasil em energia solar. Nós temos em nossos quadros empresas que representam tanto a GD como a GC, que é a geração de maior porte, que também é bastante presente aqui no estado de Minas Gerais. E nós temos representantes de toda a cadeia produtiva, o que nos faz ter uma voz muito representativa, porque nós conseguimos ver todo o horizonte dos negócios de energia solar. Nós temos empresas nacionais e também internacionais nos nossos quadros e atuamos em todo o Brasil. Bem, falando especificamente aqui da questão da GD, que o Marney trouxe aqui de uma forma muito precisa, nós, como representantes dos nossos associados, envidamos aqui muito esforço com reuniões. Nós procuramos fazer, acima de tudo, movimentos muito, eu diria assim, muito amistosos e de diálogo com as principais entidades envolvidas, porque o que nós presenciamos aqui no estado de Minas Gerais, até foi dito aqui recentemente, foi uma suspensão da emissão dos orçamentos de conexão. Isso nos preocupou muito, porque, como o próprio deputado mencionou, nós temos aqui em Minas um exemplo de política a favor da energia solar. todos aqui defendem, é uma energia muito, eu diria assim, muito bem aceita por toda a população, e nós percebemos que isso causaria problemas a esta política, porque São Paulo já encostou, até passou um pouquinho, mas eu sei que Minas tenta retomar a liderança com essa política, e nós presenciamos, até o próximo slide, mas eu vou antecipar aqui, nós presenciamos e antecipamos que muitas empresas que aqui atuam estavam fechando as portas, e nós sabemos que a energia solar ela leva emprego para a ponta, lá no município, e nós sabemos também que o estado de Minas é o estado que tem mais municípios no Brasil. Então, a energia solar é um importante vetor de desenvolvimento para o estado, assim como outras políticas que aqui são feitas, mas é tão importante quanto. E nós ficamos muito preocupados, o nosso coordenador aqui, que é o Bruno, que vocês conhecem bastante, o Kata Preta, que infelizmente hoje não pode estar presente porque está na China, também representando a Gênix e a B Solar, no evento sobre energia solar, e ele me contou, muitas vezes, que ficou muito preocupado e onde ele ia era abordado por essas pessoas. E, assim, a última informação que nós temos, conversando com o Bruno, que, embora a CEMIG tenha retomado o processo, ainda é algo muito tímido perante os negócios que aqui acontecem. Então, a minha defesa aqui, eu venho representar esses associados pedindo que nós retomemos com maior brevidade os negócios que aqui acontecem, que são muito importantes para o estado e para os municípios, assim como as pessoas que prestam esse serviço, pessoas físicas, pessoas jurídicas, quase sempre envolvendo famílias mineiras. Então, é algo realmente muito importante que nós estamos preocupados e queremos negociar uma solução em conjunto com a CEMIG e com o estado. Aqui, como eu mencionava, nós fizemos reunião com a CEMIG, fizemos reunião com a SEDE, fizemos reunião com o INS, conversamos lá com a diretoria do INS também a respeito, fizemos reunião com o gabinete do diretor-geral da ANEL a respeito do tema, porque, como nos preocupou muito, nós também fomos buscar maiores informações e um diálogo a favor da solução. E lembrando aqui, como foi dito, quase 80% do que se passa aqui em Minas Gerais é de micro geração. e o nosso pedido principal, já indo para propostas, nós queremos ser efetivos aqui na proposição de soluções, é que nós possamos separar a micro da mini, porque a micro é um telhado solar a depender do fator de simultaneidade, o consumo acontece no próprio local, então, assim, eu sei que os estudos são feitos, até a minha formação, por coincidência, eu sou formado em engenharia elétrica, poderia não ser, mas eu sou formado, eu estudei um pouco do tema, então, nos telhados solares, na minha avaliação, não há impacto na rede básica, não há porquê suspender um telhado solar em função de impacto na rede básica, o próprio ONS se coloca contra esse tipo de prática, a própria ANEL também, então, assim, eu sei que vocês retomaram as avaliações, mas ainda é tímido, eu temo que nós tenhamos aqui perda de empregos, fechamento de empresas, mudança de empresas para outros estados, eu sei que vocês são amigos de São Paulo, são amigos do Rio, mas nós não queremos que isso aconteça como uma pessoa lá, nós queremos que as empresas continuem aqui, fazendo com que o Estado se desenvolva, então, a nossa proposta é uma proposta que visa diálogo, transparência, transparência é uma palavra-chave, e por quê? Imagine uma pessoa que tem lá um negócio e a notícia de suspensão total, a tendência é fechamento, a tendência é demissão, na medida em que, se houver uma transparência maior, dizendo, por exemplo, a CEMIG vai atuar escalonando a liberação de montantes de potência em determinados tempos, é bem razoável, porque as pessoas podem esperar um pouco mais, podem fazer outros tipos de ginásticas até contar com a sede, uma política pública eventualmente, naquele momento de transição, mas, enfim, a transparência é fundamental, nós temos uma preocupação também com os negócios cruzados da CEMIG com a CEMIG, sim, isso é muito importante, que haja transparência, e nós estamos batendo justamente nessa tecla aqui, e também que nós possamos fazer juntos com a CEMIG e com quem mais vocês quiserem, um webinar para esclarecer aos nossos associados o que se passa. Como eu falei, transparência é a palavra-chave, e liberação, ainda que seja de forma paulatina, de forma gradual, é muito importante para manter os empregos e as empresas aqui no Estado de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado, estou à disposição aqui para responder alguma questão que vocês tenham, e conte com a Bissolar como sempre, e eu desejo muito sucesso à CEMIG e também ao Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Carlos Dornelas, que representa muito bem a Bissolar. Depois, o doutor Marney vai responder a esses questionamentos do senhor aí. Vou passar a palavra para o nosso presidente da FIENG, nosso amigo Flávio Ross, que tem desenvolvido um trabalho importante em Minas Gerais, principalmente na geração de emprego, e tem realmente lutado para que a energia chegue até as indústrias. Com a palavra, o doutor Flávio Ross. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da comissão, nosso amigo, o deputado Gil Pereira, que tem feito um grande trabalho, um legado para Minas Gerais no tema da energia. juntamente com a Assembleia. Gostaria de cumprimentar também o deputado Bosco, membro da comissão, deputado Ricardo Campos, aqui presente, deputado Dorgal, o deputado vice-presidente da comissão, deputado Binda Ambulância, deputado Dorgal, acho que já foi. Queria cumprimentar o deputado Raul Belen, não sei se está aqui, acho que estava aqui, o deputado Antônio Casarantes, Deise, Laviola. Então, cumprimentar todos aqui presentes. Deixa eu ver se tem algum deputado que eu estou... Não, acho que já... Já foram todos cumprimentados. Queria dizer que gostaria de cumprimentar também o presidente João Paulo, que vem fazendo um grande trabalho aí à frente do Investe Minas, e em nome do diretor Marney, cumprimentar todos os outros integrantes da mesa e também do auditório, e todos aqueles ligados à CEMIG. Energia é fundamental para a indústria. Sem energia, não há transformação. A indústria dá transformação. Então, a energia é fator competitivo de uma sociedade. O custo de energia, ele é vital, porque ele impacta desde o social, porque o cidadão tem energia como parte do seu orçamento para ligar um ar-condicionado, para ligar a geladeira, ligar a luz, enfim, para qualquer objeto que na sua casa demande, ele precisa de energia, como também o comércio, o serviço, mas principalmente a indústria. E a indústria tem uma dificuldade em relação aos outros players, porque a indústria compete com o mundo inteiro. O comércio, a competição é mais igualitária, é entre os pares. Então, se a energia está cara aqui, para o comércio está cara para o comércio todo. Em teoria, o serviço é a mesma coisa, você vai no cabeleireiro, se a energia é cara, todo mundo botou no corte de cabelo custo de energia. Para a indústria, é um bem cujo o preço e a disponibilidade dizem se você vai conseguir competir ou não com o resto do mundo. Ou seja, se a gente tiver uma energia disponível e de baixo custo, nós vamos ter uma industrialização maior, nós vamos ter uma penetração maior, maior competitividade da indústria. Então, a energia para a indústria é um tema muito caro. Tanto é que a indústria de Minas Gerais é a maior consumidora de energia da CEMIC. Não é a população inteira do Estado de Minas Gerais, é o setor industrial, é o que mais consome energia no nosso Estado. E ele pode consumir mais ou menos de acordo com a disponibilidade e com o custo da energia. E, na verdade, ao longo das últimas décadas, a CEMIC, que tinha uma excelência na sua atuação, foi perdendo essa excelência e, com isso, foi minando a competitividade industrial, em parte, e também caindo a qualidade no atendimento do consumidor, bem como do consumidor pessoa física, do consumidor residencial, mas também do consumidor industrial. Isso foi posto para a atual diretoria da CEMIC desde o início do seu mandato, bem como com o governo. E, decorrente dessa ação, foi feito esse plano de investimento que nós já vimos aqui, que mitigue muito os impactos. O problema é que o senso de urgência é muito grande, porque quem precisa de energia precisa para hoje. E o plano, por exemplo, tem todo um cronograma que vai até 2027. No campo da indústria, eu quero reconhecer aqui a parceria com a CEMIC, criou um programa chamado Lado do Alado, em que as demandas emergenciais entre a CEMIC e o setor industrial, aquelas demandas urgentes, são atendidas. No ano passado foram 500 demandas, então tem que fazer esse reconhecimento de público atendidas de necessidades prementes de empresas paralisadas ou empresas rodando em gerador, conforme a gente viu a apresentação aqui, ou N outros problemas de conexão, até mesmo de geradores que precisavam de conexão à rede. O quadro, ele é um quadro complexo, mas é um quadro de oportunidades. Ora, os investimentos, se ocorrerem na velocidade programada, eles vão destravar investimentos em Minas Gerais, porque sem energia não tem investimento. Mas a gente sabe que, em alguns casos, vai haver uma necessidade de até ampliação. E aí, mano, o que a gente sente, isso fica muito claro no seu próprio slide, quando você fala assim, quando você demonstrou lá as regiões que tinham energia disponível ou não, você vê que boa parte do Estado está no vermelho, ou se está no vermelho é porque não tem energia disponível ali. Então, mostra que o nosso quadro ainda é agudo e crônico. E é esse relato que a gente sente dos industriais no cotidiano, igual a B. Solar, que retratou, mas lembrando que a energia solar é uma parte da indústria. Quer dizer, a indústria, ela é, na verdade, quando eu falo em nome da indústria, eu falo em nome prioritariamente dos consumidores, porque os industriais são, antes de tudo, mais de 50% do mercado da CEMIC. Então, toda indústria consome energia. Aí nós temos, dentro dos setores que a gente representa também, aqueles que são fornecedores da CEMIC ou que são parceiros, que são os casos dos geradores de energia, no caso aí, e dos que fazem os investimentos, por exemplo, em painéis solares, mas também em eólica, também em hidrelétrica, etc., que fornecem para a CEMIC, como também, até mesmo, o próprio CEMIC, que é o sindicato que faz as conexões que também nós representamos. Então, nós temos ali dois pesos, duas vozes, uma representando os fornecedores da CEMIC, os parceiros da CEMIC, e a outra representando os consumidores, que esses são todo o segmento industrial, porque todo o segmento industrial, a gente não conhece nenhum segmento industrial que não use energia. Talvez ainda venha a ser inventado, mas, por enquanto, todos utilizem muito. Então, o desafio é atender o senso de urgência. Claro, a empresa tem uma capacidade de viabilidade e de expansão, até a gente reconhece isso, mas, quanto antes puder ser antecipado o cronograma de investimentos, melhor será para o Estado, porque o Estado, hoje, em alguns momentos, ele está estrangulado. Você está restringindo a capacidade produtiva em função da baixa oferta ou da baixa disponibilidade de energia. E eu não estou nem comentando, porque eu sei que a Semig sabe desse potencial e está trabalhando para que ele seja realizado, do enorme potencial que nós temos como fonte de geração limpa. E esse é um trabalho também que a contribuição da Semig é fundamental, porque 95% da geração do Estado é limpa. Em alguns momentos, eu acredito que chegue até 100%. mas nós importamos algumas energias térmicas em algum momento, mas isso, para nós, é uma pegada verde ambiental sensacional, que é muito pouco divulgada, inclusive internamente. Nós temos que fazer uma propaganda maior do fato que os produtos produzidos em Minas Gerais são verdes, de que a energia consumida em Minas Gerais é verde, é uma matriz limpa. e isso é uma grande vantagem competitiva que, em parte, foi assegurada por ações dessa casa, dos senhores deputados, que também não bebem muito nisso. Curiosamente, às vezes, da própria casa vem muito eco, dizendo que Minas Gerais está destruindo, destruindo, e vem pouco eco das próprias ações da casa, que, na verdade, são edificações no sentido contrário, como foi a expansão da energia solar lá no nosso Estado, que foi fruto de trabalho dessa casa, particularmente do projeto do presidente da comissão, o deputado Gil Pereira. Quer dizer, nós mostramos pouco, nós divulgamos pouco os nossos atributos. Em alguns momentos, nós mesmos depreciamos aquilo que temos de bom. E, no caso de energia, Minas Gerais é exemplo mundial. Nós tínhamos que estar cantando de galo, apesar de ser cruzeirense, me desculpem aqui a falha, tínhamos que estar cantando para o mundo afora a qualidade da nossa energia renovável. E nós não somos, somos tímidos, muitas vezes só ficamos procurando problema onde não há. Nesse caso, é uma grande oportunidade que ainda pode expandir mais ainda a demanda pela necessidade de investimento na infraestrutura da distribuição. Então, temos aí vários desafios, mas são oportunidades. E aí, quero agradecer a sensibilidade da CEMIG de ter feito esse plano de investimento que a gente bateu demais, mas ainda estou dizendo, ele está tímido, apesar dos números de bilhões de reais, ele é tímido e ele precisa ser antecipado. Então, colocando nessa colocação, nós queremos mais da CEMIG no bom sentido para que ela possa cumprir a submissão melhor e para que o Estado de Minas Gerais possa desenvolver na sua plenitude. Presidente, muito obrigado e agradeço a todos. Obrigado. Parabenizo o presidente Flávio Ross, que muito didaticamente falou, acho que todos aqui estão pensando e estão querendo. Os 18 bilhões podiam ser em dois anos e não em sete, cinco. Muito obrigado, doutor Flávio, realmente nós temos muito que avançar ainda. Vou passar a palavra para o presidente da BGD, doutor Guilherme, que vem lá de São Paulo também, doutor Guilherme Crispim, que representa a Associação Brasileira de Geração Distribuída em todo o Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, só uma sugestão de tempo para os convidados, o que você acha? Realmente, é porque está chegando a hora do almoço, então, realmente, passar por cinco minutos cada apresentação, porque tem muitas demandas de perguntas para que o doutor Marney e a CEMIC possa representar. Muito obrigado, deputado Bim da ambulância, que todos possam dar agora para frente em cinco minutos fazer as suas colocações. Doutor Crispim, com a sua palavra. Obrigado. Me escutam? Perdão, queria agradecer ao deputado Gil, presidente da mesa, dessa comissão, pelo trabalho, Gil, desenvolvido há tanto tempo que nos traz aqui. Eu vim de São Paulo, mas só no voo, porque eu sou daqui mesmo. Eu nasci em Itabirito, eu me criei em conselheiro Lafayette, em função da SU Minas, e a família é do litoral de Minas, aqui, de Juiz de Fora. Então, eu estou na minha casa, apesar de ter também um pouco dessa rivalidade, viu, Flávio? Eu não sou nem cruzeirense, nem galo, eu, por uma sorte do destino, fui ser flamenguista, afinal de contas, como disse, sou do litoral de Minas. Mas meu avô é do norte de Minas, minha avó é do sul de Minas, e, como diria Guimarães Rosa, Minas são muitas, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Normalmente, eu não faço apresentação, porque, toda vez que eu a fazia, quando chegava na hora de apresentar, pegava aqui, excelente apresentação do amigo aqui, do Dornelas, da Abessolar, eu falava assim, nossa, vou repetir uma porção de dados. E, sabendo do tempo curto, falei, puxa, preciso ser sintético, então, em 45 minutos, eu faço a minha fala e a gente vai para o almoço. Bom, eu estou presidente da ABGD, a ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. E, ouvindo cada um, dos que passaram por aqui, ouvindo a CEMIG, a história da CEMIG, é uma história muito bacana para o Estado, porque é uma referência como distribuidora de energia, como grupo gerador também. É claro que a gente tem as nossas considerações, os nossos pontos aqui a ser colocados, mas é importante ter uma distribuidora como a CEMIG no Estado, porque isso faz com que a gente tenha a possibilidade de prosperar. Voltando ainda na questão da AGD, que é a geração distribuída, que é a geração própria de energia, um pouco na história de Minas e também na minha história, o meu bisavô fez parte da construção da usina de Marmelos. Para quem conhece, Marmelos foi a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, então, sem querer, a energia já estava na minha vida. E era a GD, porque ela foi feita para que pudesse sustentar... Justo de fora tinha um nome importado anteriormente, que era mancha extermineira. Se tivesse tido o time de futebol, talvez Manchester de Minas Gerais, a gente teria melhorado mais com os resultados do Tupi. Mas vamos seguir com o tema. E a geração distribuída é isso, é a capacidade de você, nome de estudo, de forma muito descentralizada, criar possibilidades. Foi dito aqui, sem energia a gente não faz nada. Se a gente for olhar para a pirâmide de Maslow, não sou como Dornelas, engenheiro eletricista, sou economista por formação, e me lembro da pirâmide de Maslow, quando o Maslow propõe a pirâmide dele, ele diz, olha, aqui na base da pirâmide estão as necessidades básicas, eu acho que a energia está na linha da base. Sem energia, você não tem educação, você não tem saúde, você não tem segurança, você não tem logística, você não tem nada. Então, não vamos chover aqui no molhado para dizer da importância da energia. O que foi interessante nesses últimos anos e que a gente viu, e aí eu acho que a EPE e outros institutos nossos, que são também muito qualificados, não conseguiram perceber. Foi uma transformação, a tal da transição energética que estamos todos nós aqui vivendo e que vamos viver ainda mais. Parabenizo, faço um intervalo aqui para parabenizar, dois para é duro, o Investe Minas, o João, e todo o trabalho tem sido feito pelo governo do Estado com esse olhar. Minas Gerais tem olhado para isso. Semana passada, em Nova Iorque, o governo anunciou o Vale do Lítio, fundamental, porque a hora que a gente fala de transição, nós estamos pensando em armazenamento. E aí eu acho que é fundamental também para a indústria mineira, a gente precisa reindustrializar Minas Gerais e também o Brasil, a gente precisa ser mais competitivo nisso. Eu estive na Alemanha três semanas atrás, na Embaixada do Brasil, na Alemanha, falando para investidores do país e mostrando a nossa capacidade de exportar aço verde, cimento verde, matéria-prima da indústria química verde. Então, Minas pode também ter esse protagonismo. Agora, é importante a gente olhar também que essa questão da geração de energia e nessa modificação que eu vinha falando com vocês, nesses últimos dez anos, principalmente, considerando a 482 que a NEO propôs em 2012, ela abriu uma outra possibilidade. Minas Gerais, junto com São Paulo, vem rivalizando ali de forma muito positiva, vale destacar, o protagonismo de qual Estado tem a maior potência em geração distribuída. Nós temos 2,7 gigas de geração, quanto a 2,8, a diferença hoje está em 100 megas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 80% desta geração, como o Dornelas apresentou aqui, está na micro geração. São pequenos investidores, são pequenos projetos, feitos com capital privado, de forma descentralizada, diversa, que eu converso muito com o meu amigo Walter Abreu, diretor da BGD no Norte de Minas, e que aponta isso, o quanto de desenvolvimento trouxe para aquela região. Tem trazido para Minas inteira, mas principalmente para o Norte de Minas, que tem desafios muito grandes para o seu desenvolvimento, pela questão geográfica e todos os outros aspectos. Então, isso é uma oportunidade para o Estado, isso é uma oportunidade para aquela região. Então, eu entendo quando a Semig vem e apresenta os números e tudo, mas esse é um pouco do apelo que a gente faz, do olhar para entender que, de novo, Minas são muitas, então, a gente precisa entender que em algumas regiões a gente precisa de uma atenção com relação a essa questão da geração distribuída de uma forma mais intensa, porque isso, na verdade, vai ser bom para o Estado como um todo, é bom para a indústria, porque ela pode disponibilizar mais energia, é bom para a nossa perspectiva dentro de um cenário nacional e um cenário global, pelo fato de a gente poder estar gerando energia limpa e renovável, e, quando a gente está falando da geração distribuída, eu estou colocando o holofote ou o foco aqui sobre a solar, mas não é só a solar. A gente pode pensar em pequenas centrais elétricas, Minas tem um potencial muito interessante para isso, a gente pode pensar no biogás, na biomassa, Minas Gerais tem uma cultura do agronegócio muito forte também, muito forte no sul de Minas, principalmente. Então, eu posso gerar energia a partir do resíduo ou do rejeito da produção agrícola, eu posso gerar energia dentro da geração distribuída, através do biogás, do gás de aterro, e que é um passivo que a gente tem muito grande. Então, assim, quando a gente começa a olhar para esse arcabouço de possibilidades, e que, no final, o que foi dito, nós estamos gerando energia e se tornando mais competitivo com isso, eu acho que vale uma força conjunta, um trabalho conjunto de entender os limites, de entender os problemas, os desafios, e trabalhar em conjunto para que a gente se torne ou que se mantenha protagonista nessa discussão. Se nós ficarmos aqui, de uma certa forma, tentando cada um olhar para o seu umbigo e defender o seu lado, a gente vai perder muito tempo nessa discussão e vai perder a possibilidade de continuar se desenvolvendo. Então, fico satisfeito aqui de ter ficado, talvez, com a fala final, Gil, mas para a gente refletir sobre que, de forma sinérgica, a gente consegue ser mais forte, de forma, num pensamento conjunto, a gente começa a ser mais forte. Vou agradecer pela oportunidade da fala, vou dizer que a BGD está à disposição, Gil Pereira é nosso conselheiro na BGD, e está à disposição de todos, de todas as fontes que podem participar da geração distribuída para que a gente possa continuar alavancando esse desenvolvimento, para que a gente pense de uma forma mais sistêmica esse processo. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, doutor Guilherme Crispim, da BGD, muito didático também a sua fala. Vou chamar agora, para que possa usar da palavra, o nosso prefeito, Pedro Braga, da cidade de Buritizeiro, que também é presidente da MESP. A cidade de Buritizeiro, eu costumo dizer, doutor Alexandre Ramos, que eu esqueci aqui de falar também, presidente eleito do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CEE, um importante espaço de Minas Gerais, lá no Ministério de Minas e Energia, que o nosso senador Alexandre Silveira hoje é o ministro. Então, parabenizo o senhor por esse espaço conseguido e tenho certeza que vai fazer um belo trabalho na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vou passar a palavra para o Pedro Braga, que eu costumo dizer que Minas tem um potencial muito grande no agronegócio também, na questão da energia, porque Buritizeiro tem 7.500 quilômetros quadrados. Três Buritizeiros é maior do que a cidade, porque o estado de Sergipe e tem a possibilidade de ter 350 mil hectares irrigáveis. Então, realmente, é uma cidade muito importante e eu quero passar a palavra para ele, representando não só o Buritizeiro, mas a Mestre também e todos os prefeitos presentes. Bom dia a todos. Agradecer e cumprimentar nosso grande deputado estadual em nome de todos, Gil Pereira. E, para ser breve, que já está na hora do almoço, eu, como prefeito de Buritizeiro, assumi um município que hoje é o quarto maior no estado de Minas Gerais e, quando assumi o município, vi o grande potencial que era no agronegócio. Com isso, entrando um pouco no contexto, fui atrás para identificar por que esse potencial dentro de Buritizeiro não era explorado e por que os três maiores municípios de Minas, que era Paracatu, João Pinheiro e o Nair tinha o agro como um grande negócio e Buritizeiro não. Identificamos três gargalos, grandes problemas em Buritizeiro, para que isso não pudesse tornar realidade. Primeiro, meio ambiente. Sofremos muito com a Supran em Montes Claros, devido à demora, às várias demandas e pela Supran também atender muitos municípios. Qual a solução? trouxemos através da Coda Norte o licenciamento e fiscalização do meio ambiente para dentro do município. Hoje, Buritizeiro consegue até o nível 3 fiscalizar e licenciar através do meio ambiente. Segundo o grande problema, escoamento, com mais de 7 mil quilômetros de estradas vicinais, o escoamento era um grande problema. Fizemos várias parcerias, não só com o Estado, mas também com os produtores locais, e conseguimos melhorar algumas das nossas estradas. E também trouxemos uma balsa, hoje, que tem capacidade para dois bitrens para atravessar o nosso Rio São Francisco e que também ajuda no escoamento. Estamos trabalhando ainda mais para que esse problema seja resolvido. E o terceiro e grande problema, energia. E esse problema é o problema que nem eu, nem os produtores temos a capacidade de resolver. E esse é o grande problema que nós temos hoje. Desde o começo do mandato, no primeiro dia, acionei o nosso deputado Gil Pereira e a CEMIG para que pudesse nos ajudar com esse problema. Sempre fomos prontamente auxiliados e sempre nos orientaram e nos ajudaram ao máximo que podia. E é o que estava aos seus alcances. Tivemos a honra de ter a nossa subestação 2 sendo inaugurada em Buritizeiro. Já temos a terceira subestação que está prevista também nos próximos anos. E temos um grande planejamento a médio e longo prazo. Mas o que venho aqui hoje também é pedir a ajuda para o curto prazo. Os nossos produtores hoje estão com a faca no pescoço, literalmente, em relação a isso. E para um município igual a Buritizeiro que precisa desse desenvolvimento para que o município possa crescer ainda mais, nós precisamos dessa ajuda, não só da CEMIG, que eu sei que ela está nos ajudando e muito, mas também do Estado, com o nosso grande João Braga que já vem nos ajudando lá em Buritizeiro, mas também com todos os deputados aqui presentes. Para vocês terem uma ideia, o atraso da inauguração da subestação 2, apenas um produtor, o nosso produtor Jander da Fazenda Modelo, ele teve que colocar geradores devido à previsão e os geradores causavam um prejuízo de mais de um milhão de reais para ele por mês. Como teve o atraso de em torno de 12 meses, o prejuízo foi de mais de 12 milhões de reais. Esse é só algum dos problemas. O segundo grande problema, que é o mais atual, hoje a demanda chega para o produto, quando o produtor tem a demanda e é solicitada pela CEMIG, a CEMIG ainda pede um prazo muito longo para que seja resolvido o problema. Hoje, o caso mais atual, nós tivemos um produtor que recebeu nessa semana uma resposta da CEMIG onde precisava de 770 dias para que pudesse resolver o problema desse produtor. E nós sabemos que, para o empresário, o tempo é dinheiro, 770 dias é muito difícil de ser resolvido. Toda vez que eu levo essas demandas para a CEMIG, sou prontamente atendido, eles tentam nos ajudar no que podem, mas nós precisamos de resolver esse problema a curto prazo. Então, peço a todos esse empenho, essa dedicação. sei que já evoluímos muito, principalmente nesses dois anos e meio que sou prefeito de Burizeiro, mas peço que a gente possa fazer ainda mais, porque só temos a ganhar com o desenvolvimento da energia dentro do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, gente. Obrigado, prefeito Pedro Braga. Esse é um dos exemplos. A CEMIG tem atendido, mas é a questão do tempo. Então, depois o doutor Marley vai ter a oportunidade e o doutor, também, Alexandre Ramos, de responder. Vou passar a palavra para o nosso amigo também, que representa a Associação de Movimento Solar Livre, o Edson dos Reis Alves Silva, que também preside essa associação muito importante, que é a vice-presidente da associação. Com a palavra, o Edson dos Reis, por cinco minutos. Bom, primeiro, eu queria agradecer aqui o tempo de fala, parabenizar pela abertura da comissão, parabenizar também a CEMIG, pelo maravilhoso trabalho que faz no Estado de Minas Gerais, exemplo em todas as esferas para o nosso Minas Gerais, para o Brasil. E falar que hoje é um dia histórico para o Brasil, para Minas Gerais, que a gente está tendo duas comissões com o comitante, no governo federal, que está tendo uma comissão de minas e energias no marco regulatório, da micro e da minigeração, e a gente está aqui também em Minas Gerais debatendo ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, mostrando que Minas Gerais está acompanhando o crescimento do nosso Brasil e mostrando que a gente é bem atual e que nós encabeçamos essa questão da energia limpa e a energia da maneira geral para todas as entidades, para as pessoas da maneira geral. E eu venho aqui defender o pequeno produtor de energia e o empreendedor e também o consumidor em energia barata, fazendo alguns números para a gente conseguir colocar também tantos benefícios que a Semig apresentou aqui de maneira bem clara e também, mais uma vez, aqui parabenizando que são números excelentes, visto aos problemas que a gente enfrenta no Brasil hoje, no que tange à energia elétrica da maneira geral, não só às renováveis, que nós temos hoje 89 milhões de unidades consumidoras no Brasil, pessoas que consomem energia, casa, padrões, indústrias, uma série de fatores, e 2,4 milhões estão ligados na energia solar fotovoltaica, uma parcela bem pequena. Dessas 2,4 milhões de unidades, 99,49% são microgerações. O que é microgeração? Telhar, instalações em telhados. Nós temos instalações em telhados hoje de 99,49% são dos pequenos. Apenas 0,49% são de microgerações. E outro dado muito importante é o seguinte, em todos os municípios brasileiros, nós temos 99,23% dos municípios brasileiros que têm energia solar. Nós temos apenas 0,77% sem energia solar. 99% do território nacional tem energia solar nos municípios, pelo menos uma instalação em cada município. Então, nós temos alguns números que são direcionados, a gente ter um olhar para isso pequeno também, porque está travando aquela ligação de quatro plaquinhas no telhado do pequeno consumidor de energias. A gente fala de um sistema de 2 mil watts, um chuveiro tem 5.500 cológenos, não dá nem para ligar um chuveiro. E por que a gente vai barrar um tipo de ligação dessa? E tem alguns pontos que funcionam para a CEMIG-SIM, que é uma parte do grupo da CEMIG, e não funcionam para o consumidor, não funcionam para o integrador, não funcionam para os pequenos, e funcionam para os grandes. E no site da própria CEMIG, eu trouxe aqui um print da própria CEMIG-SIM, que tem lá a previsão até 2025 de 3,2 bilhões no médio e curto prazo, 3,2 bilhões de investimento para a CEMIG-SIM, onde, num cenário que a CEMIG apresenta, que não tem, que nós não temos cargas, nós não temos condições de conseguir conectar, fazer conexões dessas gerações pequenas, das micros e das minigerações. Tem algum outro dado que também foi citado na apresentação pelo senhor Marnei, Itadeu, Antunes, referente aos hospitais. A gente tem aqui o Hospital da Baleia, aqui em Belo Horizonte, que há três anos está com placas de energia solar fotovoltaica em contêiner, sem ligação, em um hospital que tem mais de 100 milhões de déficit no seu orçamento para conseguir cumprir, salvar vidas. Então, a falta de energia para o Hospital do Baleia hoje é ceifar vidas. Peço um pouquinho, só para complementar com a gentileza. Ceifar vidas, porque se o Hospital do Baleia paga um valor alto de conta de energia, nós temos que auxiliar, seja no licenciamento ambiental, seja na ligação da unidade, seja na própria instalação. Falo também como integrador e me colocando aqui à disposição para conseguir ajudar o Baleia nessa importante missão que é atender as pessoas que estão doentes hoje. A gente enfrentou uma situação muito grave e na questão do que tange o Covid também. Foi mencionado aqui também a questão de 2,4 bilhões de investimentos na distribuição em uma receita onde a Semig está uma receita líquida de 1,4 bilhões. Então, talvez a gente consiga acelerar um pouco isso e eu trago aqui os números não no ponto de vista de retaliação, mas para a gente conseguir pensar e trabalhar a favor disso que nós estamos colocando aqui de maneira bem direta. Foi citado também sobre a questão da equipe de mobilização que está sendo feita até o final deste ano. Só que nós temos hoje, até no norte de Minas, acredito que o meu colega Walter Abreu, da WGD, vai falar aqui, no curto espaço de tempos de 4 mil empregos serem perdidos, empresas serem fechadas em um mercado que fomentou muito a questão no que tange a geração de empregos. Então, esses números não corroboram, não compactuam com o cenário de necessidade hoje que o pequeno tem. Então, é aquela opção entre um prato de comida ou pagar a conta de energia, é manter X colaboradores ou pagar a conta de energia. Então, a gente conseguir colocar energia fotovoltaica para conseguir colaborar com essas pessoas como tem sido feito. E, de final, e para não estender muito tempo, porque acredito que todo mundo está com fome, que é aproximado o horário do almoço, eu queria ler um texto aqui que nós não somos eternos, nós precisamos aproveitar a energia fotovoltaica distribuída para trabalhar a responsabilidade e a conscientização, porque conseguimos gerar energia que é um recurso natural que nós não conseguimos enxergar ou poupar, porque é energia. E será que a gente não consegue, através da energia fotovoltaica, trabalhar essa autorresponsabilidade? Eu sou responsável pelas minhas necessidades. Se eu gero a minha energia, eu sou pequenininho, eu não posso cuidar da água, eu não posso cuidar da luz, eu não posso cuidar do meu lixo, das minhas responsabilidades sociais, a energia fotovoltaica, além de ser a energia, ela também é um instrumento de conscientização, de transformação, de uma maneira geral. E bloquear o crescimento da energia e retroceder o desenvolvimento da população em todas as esferas, principalmente no sócio, no sócio intelectual, além da quantidade de vida, que é ter uma conta de energia mais barata e proporcionar a qualidade de vida para todo mundo. Recurso é uma coisa que não falta para o nosso país, nós temos recursos em abundância em todas as esferas. Quantidade de recursos natural, os constitucionários têm direito do uso de exploração, é concessão, é uso de exploração do recurso e não do consumidor de energia. Então, nós temos que usar isso para conseguir verificar o que é melhor na questão da energia elétrica. Na COVID, as constitucionárias tiveram 10,5 bilhões de empréstimos para conseguir não ter problemas financeiros internamente. Nós não conseguimos fazer a mesma manobra para conseguir apoiar essa distribuição. Tiveram 2 pontos... A CMG-SIM tem 2,3 bilhões para investimento na energia solar fotovoltaica distribuída. A IBM foi contratada por 1,2 bilhões para a administração da GD. Nós temos, falando que é um tema... A energia fotovoltaica é de 2022 e tudo mais, a lei foi sancionada. A resolução começou em 2012. A energia fotovoltaica faz 11 anos este ano. Eu penso que conclua antes, porque tem mais... Sim, 30 segundos. Eu concluo aqui. A energia fotovoltaica faz 11 anos este ano. Então, a CMG deveria ter um plano executivo já para conseguir trabalhar isso de maneira direta, bem, para o consumidor de energia. Vou pular algumas partes aqui, o presidente, pedir desculpa pela extensão aí na minha fala. Nós temos milhares de empregos de instaladores de placa fotovoltaica nos telhados de residências que levam o pão para casa. E se essa comissão aqui criar artifícios factivos para o crescimento da energia solar, será favorável. Mas se a gente entender de uma maneira geral que esse plano apresentado é suficiente para a nossa necessidade aqui em Minas Gerais, a gente vai estar de maneira direta ceifando milhares de empregos e oportunidades para as pessoas gerarem a sua própria energia. Queria agradecer a oportunidade e parabenizar a todos pela comissão. Obrigado, Edson. Movimento Solar. Estou pedindo isso para ser conciso, porque tem muitas perguntas aqui que o doutor Marney e o doutor Alexandre vão ter que sair, e eu gostaria que eles respondessem. Vou passar a palavra para a Clarice Coutinho, que é a secretária-geral da Comissão de Direito de Energia da OAB. Pode falar. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos aqui, na pessoa do deputado Gil Pereira. É uma satisfação para a gente, como representantes da Comissão de Direito de Energia de Minas, poder participar desse evento. Nós sabemos da importância que Minas Gerais tem como geração de energia e geração de energia limpa. Tivemos muitos importantes dados apresentados aqui hoje. E o primeiro ponto que eu queria falar bem breve é que o relacionamento com a CEMIG é algo primordial para que essa expansão continue e Minas continue à frente. Acreditamos que hoje, vivendo e atuando como advogados até no setor elétrico, a gente percebe que hoje a comunicação e a informação é primordial. Nós sabemos dos planos de expansão, parabenizo, inclusive, a distribuidora por isso. Sabemos que, muitas das vezes, intercorrências acontecem. A gente sabe que um desligamento é necessário para conectar uma usina e chove, não tem jeito de desligar e volta, só pode desligar uma vez no mês. A gente sabe das questões regulatórias e das limitações que ocorrem. O que a gente tem percebido é que, muitas das vezes, essas informações não têm acontecido. Eu tenho um parecer de acesso, por exemplo, o Marnei até comentou, um parecer de acesso onde a subestação não alcança mais nenhuma injeção ali e vem um custo de conexão elevado. Só que, muitas das vezes, a subestação está para entrar em operação. E aí eu preciso, porque questões de dias, gente. Às vezes, o acessante solicita aquele parecer de acesso e a informação interna não teve ainda, não aconteceu a informação. e vem um parecer de acesso condicionando a minha conexão a uma construção de subestação. Isso é um exemplo pequeno. E nós, até como comissão, como prestadores de serviço na área, o que a gente sempre preza é vamos conversar e entender o que está acontecendo primeiro. E aí a gente sente mesmo a necessidade de ter um canal melhor para comunicar essas informações, sermos ágeis. O que a gente mais falou aqui foi de urgência. A gente sabe que precisam acontecer essas obras, a gente precisa expandir as linhas de distribuição. Temos muitos investidores, de pequeno a grandes investidores em Minas. O Flávio falou das expansões em indústria. Ninguém vive hoje sem energia. E eu ainda não ouvi ninguém falando do crédito de carbono. A gente sabe que, além de produzir energia limpa, o crédito de carbono vem para aquelas que não produzem energia limpa, vem para compensar essa energia. em Minas, eu tenho certeza que muito em breve vamos estar aqui falando crédito de carbono. Por quê? Porque ela vem de uma produção de energia limpa. Eu agradeço, mais uma vez, o poder de fala. Me estou à disposição como comissão, até aqui representando a Marina, que hoje está até nesse evento lá em Brasília, a respeito dessa comissão também federal. Me coloco à disposição de todos esses órgãos importantíssimos hoje para a gente chegar em uma expansão inteligente, chegar em uma expansão real, porque hoje tempo é o que todo mundo está correndo atrás. A gente sabe que não é o melhor tempo que a CEMIG pode fazer essas obras, mas a gente precisa para ontem. Eu falo que o setor elétrico é um setor dinâmico. A regra que valiu o ano passado não vale mais hoje. A gente teve uma resolução da NEL regulamentando a 14300 sobre o aspecto de geração distribuída. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa a distribuidora precisou se adaptar. E a gente, como produtor, como consumidor, a gente também precisa. Então, tendo um canal de informação rápida, informação correta. Por que eu falo correta? Porque muitas das vezes vem uma informação um pouco distorcida do que está acontecendo, até por ser um setor dinâmico. Eu falo que quem trabalha com energia não morde tédio. Muita coisa muda todos os dias. E ter essa informação é primordial. Coloca aqui a comissão à disposição. Acho que, juntos aqui com o governo, com a distribuidora, com os investidores, a gente continua sendo referência em energia e energia limpa. Obrigada mais uma vez. Parabéns, Clarice. Coutinho, representando também a OAB e a fala da mulher sempre importante, muito ponderada. Parabéns, Clarice. Vamos usar muito do seu trabalho. Vou passar a palavra agora para o nosso Weber Bernardo de Andrade, que é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, que está aqui representando o Antônio Pirtangui, que é o presidente. Muito obrigado, Weber, e as suas colocações serão muito importantes para esta comissão. É breve aqui. Bom dia a todos. Em nome do deputado Gil Pereira, cumprimento a todos aqui. mas é uma fala bem rápida. Trago aqui a fala dos produtores rurais, especialmente da produção de alimento, dos pequenos, médios e grandes produtores. E eu acho que um ponto a ser considerado aqui hoje, quero ser mais crítico na minha fala, e eu acho que a Semig precisa fazer uma reflexão desse momento que vale como um puxão de orelha. Certamente o que está acontecendo aqui hoje nesse debate, nessa audiência pública, é porque as coisas não estão de fato acontecendo como deveria acontecer para nós consumidores, em especial a produção de alimento. Nós temos aí produtores rurais perdendo a sua produção, aves, suíno, leite, e muitas das vezes a gente fala com a Semig, conversa, pede, e há uma demora, há uma morosidade muito grande na Semig. Nós temos casos de produtores rurais até seis dias sem energia para produzir leite, produzir frango, produzir suíno. Então, assim, no país que vivemos hoje, na era que estamos hoje, no ano de 2023, parece que não dá para acreditar que essas coisas possam acontecer. Você ficar seis dias sem energia numa propriedade rural. Então, assim, o sistema Faeng-Senar, nós representamos 397 sindicatos, estamos presentes em mais de 800 municípios, e todas essas demandas que chegam até nós através dos nossos sindicatos rurais, nós temos encaminhado a Semig, levado aí todas essas proposições junto ao Conselho de Consumidor, abordado aqui no último debate público que teve aqui por essa casa, onde eu quero agradecer toda a Assembleia Legislativa, porque aqui é a casa do povo mineiro, é onde a gente pode, de fato, trazer aqui as demandas, as críticas, as sugestões, e também acreditamos, viu, deputado Gil Pereira, que vocês, deputados, possam nos ajudar e dar um puxão de orelha e dar um, de fato, na Semig, que precisa ofertar um serviço mais rápido e melhor para a nossa população mineira. Eu acho que essa disponibilidade da energia, ela é muito oportuna na geração distribuída, seja ela na energia solar, energia eólica, na biomassa, tantos produtores rurais do setor produtivo querem investir, mas muitas das vezes essa questão da geração, a Semig demora tanto no retorno nessa situação que muitas das vezes acabam inviabilizando as demandas. E isso deixa de produzir energia, gerar emprego, gerar ICM para o Estado. Então, é uma cadeia realmente muito grande que os nossos empreendedores estão perdendo. Então, essa audiência aqui hoje é muito importante para a gente poder falar dessas necessidades aqui do setor produtivo, faço coro aqui às nossas Corman, a FIEM, a FEComércio, que defende a cadeia produtiva, mas, no nosso caso aqui, a gente poder defender aqui a agropecuária. Eu quero só citar um exemplo de um sindicato nosso que está nos assistindo, que ficou sabendo dessa audiência aqui. tem um produtor rural nosso na zona rural que teve um pedido, ele fez uma usina solar e ele solicitou a CEMIG para fazer a ligação esse investimento onde a CEMIG solicitou o investimento da parte dele na ordem de 16 milhões, só para vocês terem uma noção. Então, isso fica completamente inviável para que o setor produtivo possa ajudar a investir. Então, é preciso que a CEMIG de fato tome a sua responsabilidade, faça de fato e ouça de fato aquilo que o povo nosso, os mineiros, quer, em especial os nossos produtores rurais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Weber Bernardo de Andrade, que representa a Federação da Agricultura. Essa oportunidade vou passar para o doutor Marley para esses questionamentos para ele responder. Vou passar a palavra agora para o João Luiz Magalhães Teixeira, que está aqui também, é vice-presidente do CREA, essa importante entidade que vai falar e explicar as demandas também do CREA. Com a palavra, o doutor João Luiz Magalhães Teixeira. Acho que já é boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado Gil Pereira. É uma honra para a gente poder estar aqui apresentando o CREA Minas. A gente vê a UAB com uma recomissão de energia. A gente lá no CREA, a gente ainda não tem, mas, com certeza, nós teremos. O CREA, ele está muito atento às energias renováveis. E eu também sou vice-prefeito também da cidade de Andradas, lá no sul de Minas. Estou no meu segundo mandato. Nós teremos também uma demanda grande, como a da indústria lá, que já se instalou, uma indústria de cerâmica, que nós temos que recorrer à ANEL, a ANEL, quer dizer, para poder resolver essa questão e a gente conseguiu que a nossa subestação fosse instalada lá. Fosse instalada, já está prontinho. Então, o que eu vim aqui é só reforçar um pouco as falas que o nosso presidente da FIEMG, o Flávio Rosco, falou. A gente vê que a CEMIG tem uma vontade muito grande de atender todas as demandas, só que ela ainda está em um passo meio lento. O que a gente pede é que acelere esse passo, que os prazos sejam menores. E uma demanda, agora, de um colega meu aqui, lá de Janaúba, que os pequenos produtores também, os minis e os micros, sejam atendidos como os grandes são também. Porque todos nós somos fornecedores, todos nós somos consumidores também. Então, o CREA está aqui, o CREA quer ser parceiro da CEMIG, o Sul de Minas também, lá na nossa cidade, ela é parceira da CEMIG e o que conta é com a gente sempre. Por favor, obrigado. Muito obrigado, doutor João Luiz Magalhães, que é vice-presidente do CREA e vice-prefeito também dessa importante cidade. Vou passar a palavra para João Paulo Braga, diretor, presidente da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais e Investimentos. A palavra é do doutor João Paulo. Deputado Gil, muito obrigado, cumprimentar todos os deputados da comissão, a começar por vossa excelência, que, se hoje estamos aqui tendo essa discussão, é porque lá atrás teve liderança visionária de colocar a pauta do solar no centro do debate de Minas e que nos permitiu chegar a esse momento aqui onde tem tanta energia que a gente está discutindo onde ela vai entrar. Junto contigo, os demais deputados da comissão, deputado Bosco, meu amigo, deputado Ricardo, deputado Bim, que até há pouco estava aqui, deputado Arantes, que acho que não está mais ali, mas muito gentilmente me cedeu o lugar aqui na mesa. bem, acho que todo dia a gente acorda, a gente vai dormir resolvendo o problema, acorda no outro dia com novos problemas, acho que essa é a atuada da vida. E nessa atuada, acho que o importante é que os problemas que você vai resolver na hora que você acorda não sejam os mesmos de ontem. E eu acho que nós estamos num contexto que é esse. Se alguns meses atrás a gente estava aqui discutindo a continuidade do incentivo para a energia solar, superamos, avançamos. se antes a gente discutia a capacidade de investimento da companhia, que estava, no caso a CEMIG, que estava sem a pujança necessária, às vezes sucateada para fazer os investimentos, hoje não. Hoje a gente vê uma companhia fortalecida para fazer esses investimentos. Então, a sensação que eu tenho é que, às vezes, a gente tem que discutir se a gente está na estrada certa, no caminho certo. Aqui me parece que essa não é a discussão. A discussão é qual velocidade que a gente está nessa estrada. E eu acho que a gente está na estrada certa, e eu vou dar números aqui que nos trazem essa perspectiva, para além do que o Marney trouxe do plano de investimento da CEMIG. Caro deputado Bosco, nós atraímos para Minas Gerais, como o senhor bem disse no início, até aqui, desde que o governador Romeu Zema assumiu o mandato, R$ 323 bilhões de investimentos. O senhor falou R$ 400, não chegamos lá, ainda me dá mais alguns meses que a gente vai chegar. E, obviamente, não tem desenvolvimento, não tem investimento que aconteça, que saia do papel, se não tem energia, se não tem disponibilidade de energia. E, quando a gente olha esse número do R$ 323, R$ 115 bilhões, aproximadamente, ou seja, um terço desses investimentos, eles estão direcionados a ampliar a disponibilidade de energia no nosso Estado. Eu estou falando tanto de geração, eu estou falando de ampliação do sistema de transmissão, de distribuição, eu estou falando não só de energia solar, mas estou falando da biomassa, o eucalipto, por exemplo, que é uma fonte de energia para a indústria siderúrgica no nosso Estado, novos investimentos chegando no setor de energia solar, na Serra dos Pinhaços, o etanol, tão importante no nosso Estado, energia limpa, renovável. Então, a soma desses investimentos nos dão a perspectiva muito favorável de que não vai ser por falta de energia e por falta de infraestrutura energética que nós não vamos desenvolver em Minas Gerais. Então, a minha palavra aqui é natural que no caminho, às vezes, tem uns buracos na estrada, dá essa sacolejada, e eu acho que a nossa discussão aqui é muito mais desse sacolejo, mas eu tenho confiança de que a CEMIG está pujante em termos de investimento, nós estamos mobilizados, e a liderança dessa casa demonstra isso, nós estamos no caminho certo, a questão é botar o pé no acelerador para a gente andar mais rápido, e eu tenho convicção que esse é o caminho natural das coisas. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras sábias do nosso presidente João, e dizer que nós estamos muito alegres com o trabalho de V. Exª também no Investe Minas. Vou passar a palavra para o último a falar, depois vamos responder as perguntas, fazer as perguntas, doutor Alexandre Ramos Peixoto, que é diretor de Relações Regulatórias Institucionais da CEMIG, e agora presidente eleito do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, essa importante entidade do nosso país, para que ele possa fazer a sua fala e as suas considerações. Doutor Alexandre Ramos. Deputado Gil, muito obrigado pela palavra. Na realidade, eu não vou me alongar até em função do tempo. Agradeço a sua menção ao recém-convite que recebi do ministro de Estado de Minas e Energia para assumir a presidência da Câmara. Só algumas ponderações que eu acho que a título de contribuição. A CEMIG, ela hoje alcança a marca, alcançou a marca de mais de 9 milhões de consumidores. Isso é importante sabermos. E ela tem uma expressiva marca de atendimentos de 100 milhões de atendimentos por ano. Então, isso dá, demonstra a grandiosidade do trabalho que a empresa tem feito. E, obviamente, todo, principalmente agora na gestão do governador Zema, do secretário Fernando Passalho, do presidente Reinaldo, houve, simplesmente, um redimensionamento de todos os processos da empresa no sentido de avançarmos. Avançarmos para que a empresa continue a ser esse pilar de desenvolvimento socioeconômico no Estado de Minas Gerais. Acho que, basicamente, seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição e, mais uma vez, parabéns por essa contribuição que o senhor vai nos dar lá em Brasília. Passar para o Walter Abreu um questionamento dele, que ele está ansioso para falar lá do Norte de Minas. Então, Walter, a sua primeira pergunta, e depois vou passar para o doutor Barney, se ele anotou vários questionamentos que ele possa responder. Dr. Walter Abreu é o diretor da BGD também lá do Norte de Minas, de Minas Gerais, aliás. Boa tarde, senhoras e senhores. Deputado, Vossa Excelência é responsável por esse grande avanço que as renováveis têm em Minas Gerais e, por isso, o parabenizo e, na sua pessoa, cumprimento a todos os demais componentes da mesa para a gente gastar menos tempo aqui. Mas o Norte de Minas vive uma situação peculiar. No passado, nós perdemos muitos investimentos por falta de energia e, agora, estamos perdendo muitos investimentos por excesso de energia. O fluxo reverso alegado pela CEMIG, com fundamentos técnicos questionáveis, como diz o nosso colega W. Solar, impossibilita a aprovação de solicitações de acesso, que, como a minha empresa, uma pequena empresa que nasceu há três anos, que evoluiu com o cenário favorável construído pela legislação de Minas Gerais, pelo sol, pelas terras disponíveis, pela infraestrutura que a CEMIG fez, mas que se esgotou. A minha empresa, que não tem 100 funcionários, mas envolve na sua operação mais de 100 terceirizados, porque são obras pequenas que migram, ela está em processo de fechamento. A nossa empresa, eu saio daqui hoje com destinação a São Paulo, de São Paulo eu vou para o estado do Nordeste e, provavelmente, fecharei a minha empresa e a transferirei para o estado do Nordeste. Não há necessidade de fazer isso, nós poderíamos abrir uma filial lá e continuar em Minas Gerais. Então, eu gostaria muito de me dirigir ao doutor Marney, ao doutor Alexandre. Tive a oportunidade de conhecê-lo virtualmente, Alexandre, e naquela ocasião pedi uma reunião com os senhores e até hoje não obtive a resposta, mas eu gostaria de publicamente solicitar novamente a oportunidade de sentar com vocês para encaminhar sugestões de solução. Eu acho que está no momento de aproveitarmos, o doutor João Paulo. Se há sobra de energia e se a sobra de energia está causando desinvestimento e fechamento de empresas, está na hora de industrializarmos o Norte de Minas, está na hora de incentivarmos o consumo de energia, doutor Pedro Braga, lá para os seus produtores do agronegócio. Então, é momento de sentarmos todos à mesa e acharmos a solução. Eu falo aqui em nome de aproximadamente 400 empresas sediadas no Norte de Minas e Vale de Requitonha, que ainda tem, neste momento, mais de 700 mil pessoas extremamente pobres e que poderiam ser inseridas social e economicamente através da energia solar. É insano ficar distribuindo sementes no semiárido para o cidadão se sentir assistido, sabendo que vai plantar a semente que não vai germinar. E, se germinar, vai morrer. Então, vamos transformar Norte de Minas e Vale de Requitonha, que tem 700 mil pessoas extremamente pobres, em um grande gerador de energias renováveis. Soluções técnicas existem. Podem não ser de custo-prazo, podem não ser baratas, mas é preciso que a gente se sente à mesa, é preciso que a gente entenda quais são os gargalos, é preciso que o Norte de Minas seja ouvido. Isso o senhor tem feito, mas quantos empresários tem no Norte de Minas aqui? Um. Eu convidei dois, eu convidei mais de 50. Infelizmente, o descrédito não é na pessoa do deputado Gil Pereira, não, porque o senhor tem uma reputação elevadíssima entre todos. Eles não acreditam mais que haverá solução. Muitos estão em via de fecharem as suas empresas. Então, em nome da BGD, doutor Manet, eu gostaria de solicitar se o presidente puder me acompanhar e demais empresários. A gente marcaram o quanto antes uma conversa de alto nível, amistosa, para que a gente possa encaminhar soluções e levar esperança para os empreendedores e para os pequenos geradores do Norte de Minas que estão sufocados. A verdade é essa. A CEMIG retomou, a CEMIG já aprovou alguns pareceres, mas não salva 5% dos 4 mil empregos que estão por ser fechados. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao doutor Manet, ele já fez as anotações, espero que eu possa responder ao Walter e algumas outras colocações que são mais ou menos similares. Então, doutor Manet, pode... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, Ricardo. Eu queria propor a essa mesa, ao novo presidente, que, assim como a população que veio do interior e da grande BH, os empresários ouviram, primeiramente, os discursos e as falas dos órgãos e dos novos parlamentares, que nós abríssemos primeiro para mais pessoas se inscreverem, para depois, além de nós, parlamentares, eu mesmo tenho várias indagações a questionar a CEMIG aqui, para depois passarmos a palavra para a CEMIG e também para os órgãos de Estado para eles se posicionarem com relação a esses questionamentos. muito sabe a sua colocação, é porque o doutor Manet vai ter um compromisso agora, duas horas, mas ele vai... Você vai ter a oportunidade de fazer a pergunta para ele responder, mas essa aí tem várias perguntas que é do mesmo sentido do Walter. Então, ele foca nessa aí, depois você faz a pergunta. Combinado. E vai ter a oportunidade, os outros técnicos aí da CEMIG estarão para responder também. É só que o doutor Manet pediu que, desde o início, que ele teria esse compromisso e teria que sair um pouco antes. Ok. Pois não, doutor Manet. Senhor presidente, eu vou tentar ser bastante sucinto em função do horário e também responder algumas das perguntas com alguns exemplos. Primeiro, só queria dizer aqui, importante, pegando a Faeng as palavras dele, eu queria agradecer realmente e contar para vocês como é a situação do rural da CEMIG, uma empresa de 70 anos. Nós temos no rural, também foi dito aqui que nós temos transformadores de 5KVA, pessoas que não conseguem ligar mais com chuveiro. Então, como que é a nossa rede rural? Nós temos 400 mil quilômetros de rede de média tensão na zona rural. Dá para dar mais de 13 voltas em volta da terra. 300 mil quilômetros são de redes monofásicas. 235 mil propriedades com trafo de 5KVA, transformadorzinho de 5KVA, que não conseguem ligar dois chuveiros. Certo? Então, essa é a energia que nós vamos daqui para lá. Mais um detalhe, esses transformadores, por uma questão do passado, estratégica, mais barata, não tem tapes de regulação da tensão. Então, existem muitos reguladores de tensão nas linhas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque agora, nas pontes, estão instalando GDs. a energia vem ao contrário. Onde tem regulador de tensão, o Carlos, o engenheiro, sabe que os reguladores, eles enxergam daqui para lá. De lá para cá, não existe tecnologia para isso. Está em desenvolvimento. Então, não se liga GDs após dois reguladores de tensão. Um, nós estamos até dando jeito com a engenharia nossa de liberar, mas dois não se ligam. Então, aquela área não pode ligar GD. A não ser que seja GD conforme o consumo dele. Aí tudo bem. Mas, mesmo quando é consumo dele, imagina se todos ligarem. gera durante o dia, à noite, durante o dia, eles não estão consumindo a energia, vai para a rede. Passa no contrário. Aí, se der alguma ocorrência, o regulador de tensão falha, vai dar oscilação de tensão e vai danificar equipamentos de todos. Então, existem muitos itens técnicos para serem detalhados nessas questões. e a CEMIG não está medindo esforço para conversar com todas as entidades, inclusive fornecedores, empresas que desenvolvem P&D, para que nós possamos ter aqui, ser pioneiros também, em tecnologias para arrumar solução para tudo isso, para tentar atender o máximo. Um dado importante, 93% dos 226 mil clientes que nós ligamos, foi liberado sem obra nenhuma na rede. Olha que coisa interessante. Dos 226, 93% foi ligado sem obra na rede. Não precisa da nossa intervenção. Principalmente agora nesses últimos aqui, nessa última leva aqui, que houve uma rampagem em função do fim do benefício. Então, nós queremos sim, já conversando com a BDGD também, e junto com a Cabeça Solar, sim, vamos conversar tecnicamente para achar solução. A CEMIG, ela trabalha de forma isonômica. Para vocês terem uma ideia, matérias da CEMIG sim, não participam da reunião. Não existe nenhum benefício. Eles também correram antes do 6 de janeiro para ter o famoso o quê? O benefício. E eles conseguiram. Todas as solicitações deles foram feitas antes. E tratamos de uma forma isonômica. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Isso nós não abrimos mão de tratar todos com isonomia. Assim como a CEMIG, olha também que aí não tem GD. E vamos contribuir junto com as leis para avaliar também essas pessoas que não estão sendo beneficiadas. faz parte da CEMIG tratar todos de uma forma bastante isonômica. Mais um dado importante dizer aqui, que saiu aqui essa última pesquisa, o ISQP, que é o Índice de Qualidade Percebida pelos Clientes, e nós obtivemos 76% de favorabilidade, subimos praticamente nove pontos da pesquisa do ano anterior. Isso mostra, de um modo geral, que nós estamos indo no caminho certo. mas, porém, nós assumimos uma rede, aquilo que eu comentei com vocês, 2010 a 2018, construí as cinco subestações. Esse legado ficou. E nós estamos esforçando muito e contamos com o apoio de vocês para dar a volta por cima, porque todos nós queremos o bem de Minas Gerais. No nosso planejamento estratégico está muito claro. A CEMIG ser indutora do desenvolvimento. Nós não gostamos de ouvir isso aqui. Isso que me magoa muito, que está fechando empresas. Nós vamos trabalhar, logicamente, colocamos a disposição para não acontecer isso. Mas, para que todos saibam também, o norte de Minas Gerais, muitas das grandes usinas, muitas não, as grandes usinas são ligadas no sistema interligado nacional, não na linha da CEMIG. E o NS já se prontificou também que existe o esgotamento no norte de Minas. Então, tem que ter lá investimento de longo prazo, uma nova linha de transmissão, e isso demanda um certo tempo. Então, resumindo essa parte, eu quero que me coloquei à disposição das associações para nós conversarmos, sim, tecnicamente, acharmos, encontrarmos a melhor solução para que nós possamos atender todos da mesma forma. Essa solução, por exemplo, de liberar até o consumo, foi uma decisão nossa, proposta nossa que levamos na ANEL, no NS, e anualmente a gente vai sentar com o NS e mostrar para ele o impacto no sistema para que eles possam também estar fazendo investimentos, prevendo orçamento para poder liberar essas, as do telhado, rooftop, que são as micros. Então, deixar bem claro, a CEMIG está aberta para negociar de uma forma isonômica. Para todos, não vou atender um segmento só aqui, um segmento, não é todos, e tem que ser transparente, acho que como foi dito aqui, acho que foi o que você comentou, ser bastante transparente e essas colocações nossas estarem disponíveis no site de uma forma geral. O Flávio da FAENG também comentou aqui da disponibilidade. Aquele mapa que eu apresentei aqui, ele é de disponibilidade de GDs. Carga é diferente. Por quê? Porque é aquilo que eu acabei de comentar. Se a linha depois de reguladores de tensão, eu carga, eu posso ligar GDs, fluxo reverso, tem que ser analisado pela engenharia. Então, aquele mapa não retrata a questão de cargas. Cargas, graças a Deus, nós estamos tendo ainda, estamos conseguindo ligar, estamos nos esforçando muito para atender todas aquelas indústrias que nós mostramos aqui. todas, logicamente, que algumas vezes demora-se um pouco. Vou dizer um outro problema para vocês. Quando vem lá muitos interessados, empreendedores em GDs, eu falo para eles que têm dois grandes problemas. O primeiro é a questão dos desembargos diários, desembargos, para que a gente consiga, desembargos fundiários. A questão fundiária é um problema seríssimo que nós temos. A questão do Hospital da Baleia dito aqui. Eu participei de três reuniões já do Hospital da Baleia. é uma questão ambiental. Já sugerimos soluções para o Hospital da Baleia. Inclusive, até nós estamos querendo dar uma usina de 75 quilowatts para eles, mas a usina deles realmente é mais potente. Já tivemos três reuniões. Fui apresentado os documentos, alguns documentos não foram aprovados. Até a ANEL já nos questionou com relação ao Hospital da Baleia. E vocês acham que nós, como mostrei aqui, atendemos todos os hospitais, não iríamos atender o Hospital da Baleia? Imagina. Então, vocês podem saber que tenham algum problema. Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, que nós tivemos uma ocorrência muito grande na região de Capelinha neste final de semana, sexta para sábado. Nós temos uma linha de transmissão sendo construída e uma subestação lá. Falta um proprietário, não assina a autorização de passagem. Entrou na Justiça, tinha dado, vendeu a terra, entrou na Justiça, teve a ocorrência da subestação, ficando lá 12 horas sem energia e aí teve reclamações gerais. E nós fomos lá, inclusive, conversar com o juiz. Fomos lá, inclusive, conversar com o proprietário. Se ele está feliz com a Semig. Ele falou, não, faltou energia aqui. Falei, é só o senhor assinar isso. Não teria ficado sem energia. E a Semig indeniza. Vocês sabem. Então, é uma luta. Isso aqui é uma luta constante. O próprio deputado Gil tem ido muitas vezes na Semig e temos pedido para ele para que ele nos ajude com os outros órgãos e ele tenha ajudado. Eu acho que essa busca de solução conjunta é que nós vamos conseguir sair do outro lado e manter o Estado de Minas Gerais na vanguarda de GDs ligadas, porque o Estado de São Paulo está chegando perto. Nós não vamos deixar isso acontecer, não. A Semig, eu acabei comentando. Eu acho que, só para finalizar aqui, deputado, dizer assim, que nós podemos deixar aberto aqui, fazer um encontro com todas as associações, cada um coloca seus problemas técnicos, ou podemos também conversar se a demanda não for técnica, se não for com engenheiros, fazer com os jurídicos das empresas, pode ser feito isso também, e também com as pessoas de relacionamento. O que nós não podemos hoje é deixar, muitas vezes, os clientes insatisfeitos, que não conseguem, faz lá uma usina, e nem citado para ele foi o problema, a dificuldade que é uma conexão de uma GD. em função dessa questão dos embargos, como eu falei, que é um grande desafio nosso. Então, nós precisamos, sim, fazer encontros da área de relacionamento, áreas jurídicas e da área técnica para encontrar soluções. Eu acho que esse é o melhor caminho, um fórum excelente para nós podermos sairmos juntos do outro lado. Doutor Marley, eu peço um... O deputado Ricardo, gostaria de fazer essa colocação para o senhor, e o Arantes também tem uma colocação para o senhor aí também, deputado Arantes, deputado Ricardo. Antes, o senhor sai, por favor. Obrigado, presidente. Eu vou ser breve também, até porque os pontos são bem comuns. E, primeiro, eu queria cumprimentar a SEMIG através de seus empregados. O Eliezer, juntamente com toda a equipe, sempre atende prontamente as nossas solicitações, por mais que, muitas vezes, delas não são atendidas efetivamente em função de várias questões que eu não entendo. É que eu quero justamente que a SEMIG nos responda. Queria muito que o presidente estivesse aqui, entendemos que, por motivos pessoais, ele não pôde, e sei que o senhor vai levar, o senhor Marley, vai levar, junto com toda a equipe para o presidente, alguns apontamentos. Desde o nosso início de mandato, junto aqui com a comissão, o nosso presidente Gil, o Bosco, o BIM, nós temos trazido apontamentos do dia a dia. E que, parece que, quando nós chegamos na audiência pública e apresentam-se dados consideráveis de investimentos sendo feitos, grande maioria privado, porque a SEMIG, pelo nosso entendimento, ao longo dos anos, não tem feito investimento de subsídio. São investimentos onde o consumidor, seja o empresário, seja o usuário final, consumidor residencial, é quem faz o aporte dos recursos. Tem apresentado um escalonamento de recursos aí, que, no nosso entendimento, não é aquilo que se vê na prática. O apontamento apresentado pelo senhor dos investimentos da SEMIG nos próximos quatro anos, ele dá que o Estado vai alavancar muito a economia. Mas alguns dados estão contraditórios. Por exemplo, somados os quatro programas que foram apresentados aqui, o Minas LED, o atendimento às comunidades rurais, os atendimentos às comunidades periféricas das grandes cidades e outros, como as escolas estaduais, como o SEMIG no campo, baseado no lucro real apresentado pela SEMIG no ano de 2022, com acréscimo de 9% com relação a 2021, que foi de 4 bilhões de reais, não chega a casa de 5% de investimento. Somei aqui, na minha calculadora do celular, os investimentos sociais apresentados pela SEMIG. Eles não dão mais que 210 milhões de reais. em detrimento de um lucro real de 4 bilhões de reais. Aí, eu trago para o senhor alguns apontamentos para serem levados para a SEMIG. Primeiro, temos uma lei estadual 11.405, de 1994, que criou a política agropecuária de incentivo aos produtores rurais em Minas Gerais, que, no seu artigo 46, ele fala que as empresas concessionárias de energia controladas pelo Estado devem oferecer cooperação na implantação de programas de energização e de eletrificação rural, inclusive na capacitação de mão de obra. Também prevê a gratuidade para ligação nova ou extensão de rede de energia elétrica, no caso do consumidor pertencente à classe residencial rural de baixa renda. Aí, eu pergunto, quais as medidas tomadas pela CEMIG nesse sentido e se tem medidas tomadas que fossem citadas ou trazidas a nós? Por quê? Por onde nós percorremos, o que nós vimos é empreendedores individuais, agricultores, familiares, questionando que, para ligar 10 metros de rede, mesmo a população de baixa renda, a CEMIG cobra, no mínimo, 15 mil reais. E o prazo de ligação, no mínimo, como foi bem apresentado aqui por 300 a 700 dias. Então, queria muito que esse ponto fosse trazido para nós aqui. Outro, temos percorrido o Estado, temos dialogado com diversos segmentos e bem coloquei aqui para o nosso presidente da FIEMG, o Flávio. Recebi uma correspondência de uma associação comercial de espinosas, onde eles colocam a dificuldade de atrair mais investimentos de empresas do setor moveleiro, do setor trecho lá para a região, em função da falta de incentivo da CEMIG ou da Codemig ou do governo do Estado com relação à implantação da energia, seja ela também para viabilizar a capacidade produtiva ou seja, a simples energia que nós temos lá em iluminação pública, naquele polo de atendimento da infraestrutura. Ou seja, falta rede elétrica em polo industrial, falta investimento em rede trifásica, nas regiões norte e nordeste do Estado e também cidades de médio porte que até hoje nós não sabemos o critério, as cidades de médio porte no norte de Minas, no Jequitinhon e no Mucuri, nós não sabemos quais são os critérios, até hoje não tem subestação. Então, é o caso de São João da Ponte, é o caso de Januária, nós queremos saber aqui quais são os critérios que a CEMIG tem adotado para promover equidade nessa promoção de energia e atendimento às regiões que mais precisam, uma vez que esses serviços básicos de iluminação para distrito industrial e para as regiões como essas são da CEMIG. Quando é que nós poderemos contar com essa ação da CEMIG nesse sentido? E, por último, para não alongar muito, porque, no meu entendimento, o almoço é sagrado, mas atrasar o almoço um dia só em função de coisas tão importantes não vai matar ninguém. Então, eu peço desculpas a vocês aí para prolongar esse período de prolongar a fome de todos. Por que que os produtores rurais ficam mais de um ano esperando a ligação de suas energias das microusinas de energia fotovoltaica na rede da CEMIG? O que nós temos visto, presidente, é que centenas de microempreendedores, como o Walter bem colocou aqui, seja das microusinas ou das miniusinas, têm tido pedidos há mais de um ano na fila de espera da CEMIG não sendo atendidos em função de sabe-se lá do quê. E aí, a única forma que eles têm encontrado viabilidade do atendimento é através do meio judicial. da medida jurídica. Infelizmente, grande parte dos agricultores familiares não têm condições de contratar advogados, contratar renomados escritórios para poder conseguir o ganho de causa e, com isso, a CEMIG fazer as ligações. E tem sido muito ruim para nós, parlamentares. Eu apresentei aqui nessa casa mais de oito requerimentos questionando todos esses pontos da CEMIG desde o primeiro dia de mandato e hoje eu estou com 100 dias de mandato e eu não tenho uma resposta sequer. Então, como é que nós, representantes do povo, representantes dos empresários, dos trabalhadores que querem ver o Estado desenvolver, não temos sequer resposta desses pedidos que vocês trazem no dia a dia. Então, eu queria trazer aqui essa consideração para que a CEMIG, na pior das hipóteses, respondesse imediatamente para o agricultor, para o empreendedor, para o microempresário sobre esse prazo e sobre o porquê da demora, uma vez que não é de graça, uma vez que é pago. Quando o serviço é gratuito, é aquele ditado, gravar o dado não se escolhe o dente, não se olha o dente, não. É gratuito, tem que seguir a condicionante legal do protocolo. Mas, quando é pago, tem que ter uma questão com mais respeito e ser trazida aí. E, por fim, deputado Gil, o senhor, juntamente conosco, ajudou a coordenar o programa Água para Todos aqui em Minas Gerais. Hoje, nós temos mais de 500 sistemas de abastecimento de água em centenas de comunidades rurais não ligados, não funcionando, em função da morosidade da CEMIG em ligar a energia para aqueles estabelecimentos. Nós pedimos aqui para que a CEMIG pensasse bem o lado humano também do cidadão, da vida, e pudesse criar um programa ou fizesse uma força de tarefa para energizar aqueles poços. Muitas vezes, a alegação é de que não tem o aceite do consumidor que vai pagar aquela conta de energia, se vai ser a CEMIG, se vai ser a prefeitura, se vai ser a associação. O que nós achamos é que, uma vez que tem recurso sobrando em caixa em função do alto lucro da CEMIG, que seja implantada energia fotovoltaica em todos esses poços, para que esse dinheiro que as comunidades vão deixar de pagar de conta de luz seja revestido na comunidade. E, por fim, me assustou aqui essa fala com relação ao Hospital da Baleia, que teve um porta-voz aqui, mas me assusta a fala que não veio aqui de mais de centenas de presidentes de fundações hospitalares ou de hospitais municipais do SUS em todo o Estado que não têm o atendimento do programa de eficiência energética. Queríamos pedir ao presidente da CEMIG que faça um encontro de contas. Grande parte dos hospitais não são assistidos pelo programa de eficiência energética em função de terem dívidas com a CEMIG. E eles não conseguem pagar porque não têm receita. mas eles pagam de conta de luz ou não pagam o equivalente do valor de parcelas que eles poderão pagar em uma nova negociação se a CEMIG implantar as usinas fotovoltaicas nos hospitais. O que vai gerar emprego e renda com os microempresários, microempreendedores instalando as usinas, o que vai gerar uma economia para os hospitais públicos e filantrópicos com essa energia e vai gerar receita para a CEMIG porque, assim, eles vão pagar conta de energia. Então, presidente, agradeço a disponibilidade da fala, agradeço a CEMIG pela atenção em nos ouvir, mas mais que isso, eu peço que esses nossos pedidos não sejam tratados meramente como discurso e que eles sejam realmente efetivados porque nós sabemos que sendo atendidos vai proporcionar melhoria na economia do Estado, na condição de vida do povo e é por isso que nós estamos aqui trabalhando para representar esse povo, o nosso povo mineiro. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Várias dessas solicitações acho que o doutor Marley vai responder mesmo porque desde o mandato passado a gente já fez esse questionamento. Então, com a palavra do doutor Marley que vai ter oportunidade. Depois eu peço o deputado Arantes para fazer a conclusão aqui. Perfeito. eu queria começar pelo início que você falou do investimento nosso. Nós falamos isso aqui é capex investimento despesa não se trata aqui. Também tem contas separadas da eficiência energética. Mas deixa eu responder a sua pergunta de uma forma bem clara e objetiva. Por que nós não investimos mais no ano passado? Eu tinha no meu orçamento para fazer investimento 3,3 bilhões e conseguimos fazer 2,7 bilhões. Sabe o que aconteceu? Não tinha mão de obra. Para isso o que nós fizemos? Nós em conjunto aqui com o Sindemig com a FAENG com o SENAI nós conseguimos montar centros de treinamentos para desenvolver eletricistas. Na semana passada eu fui em Teófilo Ottoni eu fui em Teófilo Ottoni fui em governador Varadares justamente para inaugurar centro de treinamento das empreiteiras para formar eletricista à noite. uma prática que nós fomos pegar fazendo benchmark fora do Estado de Minas para treinar a noite para possibilitar a mão de obra. Também o nosso presidente doutor Reinaldo esteve na semana retrasada em Pouso Alegre inaugurando mais uma escola para eletricista porque a mão de obra foi o nosso grande entrave do ano passado. O ano retrasado o grande entrave foi falta de materiais em função da pandemia em função da pandemia subiu o preço do aço não sei se todos lembram e do concreto. aí nós temos problemas de fazer a licitação é um pouco demorado aquela história toda enfim nós não conseguimos executamos apenas 1,7 bilhão e o ano passado 2,7. Se nós tivéssemos uma capacidade de execução maior e os fornecedores tivessem condições de entregar materiais grandes equipamentos nós conseguiríamos ter executado mais e acelerar esse plano de obra. Então hoje eu acabei comentando aqui que o Minas Estrefásico conseguimos agora contratar as equipes e estão em mobilização. Então é a grande dificuldade nossa realmente deputado você tem razão e a ideia nossa é tentar acelerar esses investimentos. Eu já acordei. Eu comento com as minhas equipes lá que nós deixamos na mesa na verdade de esse capex para investir o ano passado que nós não tivemos sucesso e não tivemos êxito. A questão também do logicamente que não sei se eu respondi deputado mas a gente conversa mais logicamente que estamos disponível aí para detalhar e mostrar os números da forma mais clara e transparente possível. A questão também é da ligação dos clientes. Eu fiquei assustado quando eu soube que nós temos aqui 134 no estado de Minas Gerais 234 mil famílias ligadas de forma clandestina onde não tem energia. E eu questionando estudando mais os casos mas nós não somos 100% universalizados universalizados o seguinte nós somos obrigados a atender todos os clientes com 50 kW cargas pequenas a CEMIG atende todos e os dados que eu tinha que era mas não era. Aí fomos aqui Jardim Isidora aqui 5 mil propriedades sem energia. Divisa de Água Limpa com Itabirito tem um bairro ali que tem em torno de 4 mil famílias sem energia. Digo mais deputado trouxe para nós os problemas que nós temos com os quilombolas temos quilombolas aqui na grande região metropolitana e temos um quilombola que está ligado de forma clandestina e um quilombola vazenteira lá na beira do estado do Rio São Francisco que não tem energia. Mas como é que pode? Nós iremos inaugurar até o mês de junho levar energia para esse pessoal. Já está sendo executado e contratado. Então se tiver alguma propriedade que não tem energia com carga de 50 kWh é obrigação da CEMIG levar. Se tiver uma grande indústria aí depende a linha mais reforçada é estudo tem orçamento tem toda essa negociação que nós acabamos de discutir aqui. Deputado então eu acho que esses dois macros que respondem duas partes dos questionamentos que você fez e logicamente que nós podemos apresentar para vocês todo o orçamento nosso que é transparente até inclusive nós temos aí as diversas certificações da transparência que a CEMIG inclusive certificações internacionais SOCs por exemplo é uma delas onde nós mostramos o nosso orçamento nós podemos detalhar assim mostrar os orçamentos para vocês ver aí a capacidade mas eu falo para vocês aqui é até um absurdo eu falar aqui a capacidade de execução e de repente te ouve aqui que tem empresas fechando com mão de obra sobrando um negócio que eu tenho que discutir aqui juntos não é verdade por que nós não conseguimos fazer com que todas as empresas ajudem a construir a obra a linha da conexão até mesmo essa é a solução que eu vou dar o projeto particular sendo feito por vocês podemos acelerar esse processo obrigado o grande problema é a conexão então acho que fica aqui assim uma proposta eu acho que logicamente não vamos encontrar todas as soluções aqui mas é com diálogo igual esse aqui que nós vamos conseguir encontrar a solução deputado antônio casarantes nosso primeiro secretário da casa cumprimentando o meu amigo Gil que quando eu falo do Gil você parece que vê um poste na testa dele uma lâmpada da luz para todo mundo graças a Deus é bom ter gente que tem esse perfil que defende bandeiras e produtivas parabéns mas o Gil na sua pensão completar também os novos colegas aqui também deputado Ricardo deputado Bosco demais deputados e todas as lideranças aqui presentes doutor Marley sim quando eu falo de Semig a gente que já está na política já há mais de 30 anos não tenho dúvida quanto a evolução quanto a satisfação de ver os investimentos acontecendo e ver que realmente é uma empresa que hoje tem muita coisa positiva para mostrar mas também ao mesmo tempo eu continuo sendo um crítico da Semig por mais que a gente é muito bem atendido a P.V. Azer Eduardo as doutoras Roberta o Alexandre o Alexandre em Passos e outros mas tem coisas que realmente são crônicas e aí eu não entendo eu não entendo uma empresa que tem um lucro de 4 bilhões e até hoje não levou a dupla alimentação para a minha cidade a cidade que tem um deputado de Jacuí não tem dupla alimentação e aí quando vem essa tempestade todo mundo fica apavorado porque se acabar acabou e aí haja problema essa semana para você ter uma ideia teve um caso que não tem nada a ver com o nosso amigo foi um caminhão que bateu num poste mas aí levanta todo o assunto cadê o deputado não o deputado não conseguiu nem a dupla alimentação para a cidade e outra não tem resposta nós tivemos uma reunião aqui a semana passada eu levantei a questão a gente não sabe o que está acontecendo não sabe isso é muito ruim eu acho até um desrespeito desrespeito com esse parlamentar hoje eu acordei quatro horas da manhã até que eu estava dormindo ali um sono e dormi muito tarde ontem eu falei amanhã eu vou descer ou porrer na SEMIC não tem encaminhamento mas ao mesmo tempo você percebe também que primeiro você tem que ter equilíbrio isso não leva a nada mas o Canguçu que é meu amigo muitos anos sabe tem que ter um equilíbrio e tudo mas tem coisa que passa sabe o doutor Márcio passa do limite e isso incomoda eu falo porque teve Natal que que eu fui dormir na casa de um cunhado meu e eu tirei leite desde os sete anos prendi a tirar leite na mão e nesse dia acabou a energia mas já fazia dois dias a hora que eu cheguei levar sem energia eu falei se eu for embora vai falar que o deputado está enjoado não, mas a energia está chegando não, está chegando está chegando no outro dia eu tive que ajudar a tirar leite na mão gente, tem coisa pior do mundo você vê essa semana o pessoal de padaria dessa região lá tudo não quiseram fazer o seu pão o pessoal da sorveteria que perdeu o sorvete então é ruim isso não é bom e tem um deputado e não é uma obra não tem nenhum problema jurídico que eu saiba com um fazendeiro com ninguém que eu saiba não se tem eu devia saber mas essa amiga não fala ela não informa isso faz seis anos então sabe a gente fica muito feliz de ver tanta coisa boa acontecendo projetos fantásticos de colocar energia trifáss para todo mundo isso é muito bom mesmo precisa mesmo e ver os números ver o hoje você chega lá se é atendido por um técnico e não por um ex-prefeito que perdeu a eleição ou por um prefeito até que ganhou a eleição mas tinha foi político então ele estava lá na Semig hoje não é técnico e gente correta gente séria então isso é um detalhe dentro de um monte de coisas positivas que está acontecendo mas então sabe o doutor Mário eu queria essa resposta o que está acontecendo com a luz com a dupla alimentação de Jacuí Fortaleza de Minas muito perto também da mesma forma hoje por exemplo estava aqui com o deputado ex-deputado Inácio Franco um grande investidor dois pivôs parados há muito tempo na propriedade todos os investimentos prontos só falta ligar a energia para gerar mais emprego para produzir mais para o Brasil e ele também falou assim eu já cansei essa é uma realidade até não me autorizou eu falar não mas eu estou falando meu amigo então é isso muito obrigado doutor Mário perfeito bom primeiramente deputado Arantes pedimos desculpas aí pela pela falha de comunicação dizer para vocês que nós temos uma estratégia mesmo de divulgar quando nós tivermos 100% de todas as obras de dupla alimentação aí desimpedidas para que a gente possa cumprir o que nós assumimos quando comunicamos o ano passado nós fizemos em torno de 30 municípios levamos dupla alimentação e tem 92 para a gente fazer ainda mas o município do senhor o senhor pode pensar que a CEMIG esqueceu mas nós não esquecemos não a verdade é que os gerentes todos aqui estão todos aqui olhando para mim porque não é possível essa obra será feita esse ano e realmente pois por que eu estou falando isso não é pela presença do senhor estar aqui nesse momento eu falar é que ela está desimpedida então realmente agora é uma obra que faz necessário sim assim como por exemplo vou lá para Alagoa o município que nós estamos lá batalhando para ter a dupla alimentação o ano passado nós tivemos uma ocorrência lá que ficou mais de três dias sem energia nós ficamos assim conformados com aquilo e temos uma questão lá um impedimento e nós estamos agora trabalhando em conjunto lá com os dois prefeitos os prefeitos das duas cidades lá que vai possibilitar a interligação para que nós consigamos fazer esse ano também então assim existe nós estabelecemos um critério técnico para que nós possamos fazer aqueles municípios que tem a maior carga é para priorizar as duplas alimentação em face a facilidade da obra também porque vai que o município seja muito fácil então Jacuí esse ano aqui estará concluído lá espero que a gente possa ir lá junto lá e tomar um café lá e celebrarmos essa obra aqui que o senhor tanto pleiteia ok doutor Marley eu vou dispensar o senhor que o senhor falou que tem não é o compromisso de almoço não a Roberta vai ficar no lugar do senhor porque tem outras perguntas aqui para para ser respondida o senhor Lezé o Eduardo quem vai ficar aqui porque é importante ouvir outras pessoas também e outros questionamentos pode vir Roberto Alexandre não sei o que vai ficar mais 30 ah tá ok então pela hora pois não deputado só para pegar um gancho aqui na fala do doutor Marley com relação a Lagoa né eu tenho fui convocado aí não só pelos empresários que estão com essas usinas lá paradas né prontas prontas para produzirem e fornecer energia para Lagoa Região né mas fui convocado pelos prefeitos pelas pessoas daquela cidade que realmente vivem lá um uma questão muito séria né com certeza estão sempre inseguros com relação até quando eles vão ter energia suficiente ou não e uma questão de ordem ambiental né Eliezer que está para ser vencida e nesse aspecto eu quero até cumprimentar os técnicos da Semig que tem participado efetivamente várias reuniões né não só com o DR mas também com a com o próprio EF né esperamos e estamos na expectativa de que nos próximos dias nós tenhamos essa solução solução simples prática sem grandes intervenções uma rede que vai passar paralelamente a uma MG uma rodovia que já existe né e que tem ali a sua área de domínio né e que vai ser liberada está sendo liberada pelo DR então espero sim né poder contar nesse nesse caso aí com o bom entendimento da doutora Maria Amélia do IEF para que a Semig possa seguir em frente e o IEF dando ok a gente espera que a Semig possa tirar esse atraso aí de dois anos executando essa obra de pronto muito obrigado já temos material em mão de obra lá disponível para a gente concluir a obra como você vai ficar para responder se eu quiser sentar viu fica à vontade aqui tem uma 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 pergunta aqui do Roberto Corrêa ele é da Associação Brasileira de PCH a pergunta dele é a seguinte o Estado de Minas Gerais possui mais de 2 mil 2 mil megawatts de novos projetos de CGHs e PCH existe alguma intenção do governo para destravar esses projetos então ele está representando aqui a Associação Brasileira de PCH está perguntando se esses 2 mil 2 giga na verdade de novos projetos se o governo vai destravar é a energia limpa também com certeza inclusive se ela for até 5 ela pode até ser aí é uma GD porque não está conectada se tivesse não poderia nós temos os últimos 4 5 meses nós ligamos 3 usinas CGH inclusive uma com 40 km de conexão com 40 km de linha feita pelo próprio proprietário porque nós estávamos um ano atrasado porque nós não estávamos conseguindo fazer todas as liberações fundiárias então nós temos sim intenção ligamos indistintamente basta ele apresentar o projeto e nós iremos negociar realmente que talvez ele possa fazer uma obra particular ser mais rápido a gente vai tentar encontrar a melhor forma para agilizar o atendimento não temos objeção nenhuma de ligar a CGH pelo contrário é mais energia limpa tem outra pergunta que é muito interessante é do Kerley Batista da Eternal Engenharia para o Dr. Marley a CEMIC já possui projeto de investimentos em baterias nas subestações como excedente de injeção ou incentivo aos projetos de energia para este investimento vai ter mais aqui essa solução promove em novos benefícios disponibilidade de energia no horário de ponta aumento do potencial energético e recursos financeiros podem ser obtidos do setor privado e essa pergunta do Kerley Batista sobre a questão das baterias de injeção excedente ok nós a CEMIC não tem hoje o que nós temos é um P&D que está em andamento em estudo ainda mas estamos abertos para receber propostas de pesquisa e desenvolvimento para que nós consigamos realmente despachar as cargas inclusive de próprias GDs é um estudo é uma intenção que a CEMIC tem mas hoje nós não temos porque na verdade estou fazendo aqui me perdoem dizer mas a energia que nós temos já está disponibilizada e o custo hoje dos acumuladores de energia ele é muito alto ainda por isso que é importante que nós façamos um P&D para reduzir custos e estamos abertos a receber propostas das empresas para trabalharmos em conjunto e tentarmos desenvolver um projeto em parceria mas hoje não temos o Alexandre Henry Lisboa está aí? eu queria fazer uma pergunta oral Matheus Henrique Santos Matheus quer fazer uma é da IS Brasil Solar de Passos queria fazer a pergunta hoje obrigado Solar de Passos estou representando os produtores lá do Carmo do Rio Claro da região de Nova Resende e vai um pouco para o doutor Marney eu gostaria de uma recomendação tua Marney no sentido de a gente tem vários pareceres de acesso 75 que foram inviáveis lá atrás custos de 1 milhão 2 milhões e o que o senhor recomenda que a gente faça nesse sentido solicitar um novo parecer de acesso nessa nova lei ou de fato tentar malhar com a CEMIG uma viabilidade mais econômica para esse projeto a gente fica um pouco sem saber inclusive o que falar para os clientes porque eles ficam em cima mas e aí o que vai acontecer como é que vai funcionar isso primeiro eu gostaria de entender os projetos os pareceres que você tem até para ver se não foi caracterizado eles foram reprovados não eles foram inviáveis um projeto de 75 inviável ok exatamente 1 milhão de reais o que aconteceu o que aconteceu com isso aí temos vários projetos que as pessoas fizeram várias usinas 75 kW para ser caracterizado ligado como micro aí nós somos obrigados a atender mas quando uma chega no certo limite aí tem o orçamento caro dela porque ela vai ter que pagar a linha a ANEL inclusive pegou alguns casos talvez até seja o seu porque ela veio verificar se o nosso procedimento está correto e nós fizemos questão de mostrar para a ANEL para ver assim qual que é a solução que dá para esse caso não sei se é o seu a ANEL viu que nós estamos certos porque nós somos obrigados a atender assim liga mas o custo fica tanto fica alto e aí inviabiliza realmente o custo os clientes seus poderiam ter telhado ou poderiam ter usinas em outros pontos você pedindo um novo parecer de acesso caso esse tenha sido inviabilizado entendi talvez uma solução seria pedir um novo parecer de acesso em alguma nova alguma área que tenha disponibilidade e talvez nesse nesse lugar que você teve tenha um limite talvez reprovou ali sete usinas e tantos cinco talvez cinco possa ser liberado ah perfeito entendeu e nos colocamos à disposição essa questão da mão de obra que de fato é um problema a empresa e por que não nós como integradores nós estamos desesperados atrás de eletricistas então pode ser uma ótima ideia claro sem dúvida a gente coloca à disposição para podem nos ajudar inclusive só para vocês terem uma ideia pessoal o Minas o Minas trifásico nosso nós fizemos uma licitação e contratamos pequenas empresas inclusive está no contrato um adiantamento para ajudarem a se mobilizar para que eles possam nos ajudar a fazer a rede trifásica acelerar esse processo que até atenda aqui o pleito aqui do nosso deputado e nós estamos ajudando nós estamos ajudando as pequenas empresas a se desenvolverem valeu obrigado o Edson que é vice-presidente do movimento solar livre tem uma sugestão aqui ele está com mão de obra disponível ele vai falar opa primeiro queria reiterar aqui a minha fala e falar que eu tenho orgulho de ser mineiro e tenho orgulho que a Semiga está aqui em Minas Gerais mas roupa suja a gente lava em casa então nós estamos aqui tratando o tema para a gente conseguir ser mais claro então o movimento solar livre a BGD a B Solar são associações que tem seus integradores tem seus associados tem a força de trabalho então a gente poderia fazer um desenho a quatro mãos a seis ou oito mãos para conseguir contribuir com esse déficit de mão de obra que tem claro também na questão da capacitação que eu vejo uma dificuldade muito grande de pessoas que querem estar nesse mercado eu mesmo sou fui um propulsor e um instrumento para conseguir que outras pessoas consigam começar a se empreender e ir na energia solar e tenho muito orgulho de ser esse empreendedor na energia solar então deixar aqui aberto para vocês a nossa disponibilidade em contribuir e mencionar sobre a questão que eu falei aqui só para reiterar sobre o Hospital do Baleia que é uma coisa que me preocupa muito não do ponto de vista de retaliação mas que a gente consiga somar força para resolver o problema e não começar você criar uma nuvem de poeira ou de fumaça para deturpar essa informação as placas efetivamente estão paradas no estoque do Baleia mais de 4 milhões de placas foram doadas por um empresário e sobre o empresário inclusive é um empresário que ele está vencendo o processo de câncer e com a graça de Deus ele vai conseguir superar e ele quer ter a inauguração dessa doação que ele fez de bom coração então a gente que encontra comissão nessa questão da contribuição é conseguir desenhar um instrumento favorável para colocar isso aí para funcionar até propor um outro lugar talvez para fugir da questão ambiental mas a parte do que tange a parte ambiental a gente conseguiu contribuir lá com eles é mais a questão daquilo que o rapaz da Investe Minas falou a gente está no caminho certo a gente só tem que colocar mais marcha e acelerar um pouquinho para a gente não ficar três anos com placa parada e ter esse tipo de problemas Obrigado tem uma pergunta aqui do Dr. Marley com Renato Coleiro do Consulado Britânico como o senhor vê o futuro do hidrogênio e a CEMIG está se posicionando para o desenvolvimento desse setor em Minas Gerais do Consulado Britânico Dr. Renato Coleiro Dr. Alexandre Ramos a responder só contribuindo aqui para a resposta a CEMIG vê com bons olhos não poderia ser diferente uma vez que isso vai ao encontro da questão da transição energética que hoje todos sabemos que é muito bem vista e trabalhada no setor a CEMIG nessa questão ela já participa de um projeto de P&D inclusive com a Universidade Federal de Itajubá e avança com outros contratos com outros projetos nesse tema Obrigado Dr. Alexandre Ramos tem uma pergunta aqui do André Mattioli da Z Bene Elétrica sobre a temática de mobilidade elétrica qual o posicionamento da CEMIG sobre o investimento de infraestrutura peixe modal Dr. Alexandre ou Dr. Marney sobre a temática de mobilidade elétrica qual o posicionamento de investimento de infraestrutura peixe modal Isso aqui eu posso dizer eu posso responder o seguinte que nós estamos no patamar das outras distribuidoras e nós estamos vendo até uma forma também do P&D para ajudar a desenvolver realmente essa questão da mobilidade elétrica digo isso assim porque eu participei um tempo atrás de outros P&Ds e tem duas grandes rodovias por exemplo que tem postos de abastecimento de carro elétrico uma é a Dutra que liga São Paulo-Rio e outra que liga a praia de Santa Catarina até Foz do Iguaçu uma grande rodovia não me lembro a cidade da praia ali se é Camboriú mas deve ser e hoje foi feito os P&Ds e eles acabaram sendo muito não tão utilizados e eu vou dizer por que para vocês porque hoje tem também uma questão dos carros elétricos a definição de cada carro ter seu plug igual celular então assim precisa esse estudo ainda está assim estamos estudando estamos abertos também nós temos como falei nós temos recursos do P&D que poderíamos até estar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido nós temos ajudado alguns carros elétricos compramos um carros elétrico para testar avaliar a frota mas infelizmente ainda assim quando nós trabalhamos muito com emergência a gente chega seis horas da tarde carro descarregado mas tem um carregador só tem dez carros aí como é que outro dia cedo vai sair tem que esperar o carro carregar ou tem que ficar de noite lá para carregar o carro então existe ainda assim muitos a parte operacional ainda existem alguns pontos a serem desenvolvidos e nós queremos sim até talvez aqui alguém aí que possa conhecer mais do assunto ajudar aí a nós a CEMIG a contribuir com esse desenvolvimento que é o que nós queremos também nós estamos abertos para isso muito obrigado doutor o Aguimar Lima da Associação Quilombola como está sendo visto as questões das comunidades quilombolas que estão sempre longe das redes então ele está perguntando como é que vai ser atendido não é isso Aguimar? a minha resposta a resposta é o seguinte nós queremos atender todas o mais rápido possível eu dei exemplo de duas aqui uma aqui da grande região da região metropolitana de BH e dei lá de Vazenteira se tiver alguma outra aí por favor nos traga até os deputados aqui e nós vamos estudar uma forma de atender se não tiver como levar linha lá a gente pode colocar a placa solar junto com bateria para atender mas não vai ficar sem energia ok? ok ele queria fazer a fala não é Aguimar? hã? eu tinha escrito a fala pode pode perguntar Aguimar lá de Pedras de Maria da Cruz bom dia a todos e todas eu sou de Pedras de Maria da Cruz lá do Norte de Minas próximo a Januária só na nossa querida Januária hoje nós temos hoje 50 comunidades quilombolas onde desde 2016 nós temos casa construída pelo programa Minha Casa Minha Vida que não tem energia isso é uma realidade nós hoje a maior dificuldade todas as casas tem o seu núcleo lá hoje a nossa instituição remanescente quilombola de Palmeirinha construiu 248 casas em territórios quilombola nós temos casas dessas casas que foram construídas porque se pede-se a inscrição na CEMIG para que a gente possa construir a casa nós terminamos a construção da casa já faz seis anos e essas casas essa iluminação não chegou até hoje nós temos muita dificuldade principalmente para a geração de emprego e renda como falou o deputado Ricardo Campos como que nós vamos resolver nós temos poços astesianos na região de Januária Pedra de Maria da Cruz que está sem energia há oito anos e a comunidade sem água isso é um exemplo real e foram poços astesianos perfurados através da Codevas e através do IDEN então nós temos exemplos reais que principalmente a comunidade mais pobre infelizmente não sequer viçamos para ligar uma uma extensão de rede de 50 metros em qualquer território quilombola hoje custa 15 mil reais para quem recebe Bolsa Família isso é uma realidade nós vamos pegar aqui o Alisson nosso superintendente que vai pegar as informações do seu núcleo lá e mais alguns que se informar o entorno e nós vamos incluir no nosso projeto aqui a Energia Legal que já tem já temos aí recurso disponível para isso e nós vamos atender o mais rápido possível como exemplo de vazenteira que é manga fica em manga o exemplo que eu dei aqui mas se tem januária nós vamos incluir conhece? aí 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 doutor já trouxe a solução vamos caminhando para o final eu vou dar a palavra para para o deputado Ricardo e o Búcio para fazer as considerações finais mas eu quero dar uma notícia boa para toda a população de Minas Gerais o nosso ministro de Minas e Energia tem um programa de expansão de transmissão esse plano vai ser agora em 2022 mês de junho vamos ter a licitação de várias subestações e aqui eu quero anunciar para o povo do norte de Minas uma subestação na cidade de Bonitizeira aqui nosso prefeito mais uma que já em junho do ano passado já foi citada uma outra para a cidade de Jaíba outra na cidade na comunidade Marimbondo também Nova Ponte e Leopoldina essas subestações com 1,2 gigas de potência e linhas de transmissões quase 5 mil quilômetros de linha de transmissões para ser mais exato 4.811 linhas de 500 KVA as cidades de Governador Valadares da Leopoldina 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 2 ao Terminal Rio Campinas a Morimbundo Janaúba a presidente Juscelino Buritizeiro a São Gonçalo do Pará presidente Juscelino a Vespasiano Silvânia a Nova Ponte Nova Ponte a Ribeirão Preto Correntina a Arinos Bom Jesus da Lapa a Jaíba Jaíba a Buritizeiro Bom Jesus da Lapa 2 a Jaíba C2 e Jaíba a Buritizeiro 3 então realmente a gente fica alegre que são investimentos de mais de 15 bilhões de reais e além dessas obras estão também indicado o conjunto de reforços estruturais para o escoamento de energia solar fotovoltaica no norte de Minas possibilitando a conexão de 12 gigas de geração solar na região norte de Minas então é a grande notícia que a gente está anunciando aqui que o nosso ministro Alexandre Silveira está nos propiciando agora no mês de junho que é os reforços indicados que irão iniciar agora propiciando a maior capacidade de exportação de energia das regiões norte e nordeste do nosso estado então são notícias muito boas e eu tenho certeza que com a com a ida também do nosso grande amigo doutor Alexandre Ramos lá em Brasília vai nos ajudar muito para que Minas Gerais em especial o nosso norte de Minas então para finalizar são mais de 4 mil 1.800 quilômetros de linhas novas e mais de 12 megawatts de capacidade de transformação adicionada em substações que já existem para fortalecimento da capacidade de energia no nosso estado com a palavra o deputado Ricardo para suas considerações finais está aqui o requerimento deputado Busco quer fazer alguma consideração final presidente somente agradecer a todos os convidados que participaram conosco a todos também que participam conosco aqui convidados enfim que vieram participar desse momento importante e fico aqui com a palavra do nosso São Paulo do Investe Minas eu acredito fielmente que Minas e nós estamos no caminho certo o que precisamos agora realmente avançarmos e acelerarmos acho que é essa essa é a mensagem que fica para todos nós e que a Semig possa ser bastante exitosa com relação a esses investimentos e que nós possamos sermos caro diretor sermos surpreendidos com a questão da dessas previsões que sejam realmente encurtadas porque eu tenho certeza absoluta que vamos avançar ainda muito mais doutor Marnei só para concluir que nós vamos ler três requerimentos aqui em nome da comissão e depois nós vamos encerrar os nossos trabalhos então acerti o senhor presidente da comissão de Minas e Energia os deputados que subscrevem a excelência nos termos do artigo 103.3 alineado regimento então seja encaminhada a Semig pedido de providências que seja desenvolvida estratégia para redução de tempo de realização de obras necessárias a conexão de unidades geradoras fotovoltaicas em estabelecimentos rurais que como citado pelo representante Absolar em audiência pública dessa comissão tenha aguardado até um ano para serem atendidas outros requerimentos o senhor presidente da comissão de Minas e Energia os deputados que subscrevem os termos do artigo 103 3 alineado regimento interno seja encaminhada a Semig pedido de providências para que seja desenvolvido programa de energiação fotovoltaica de poços tubulares profundos e poços comuns de água de caráter coletivo em especial os que atendem associações cooperativas de agricultores familiares com recursos entre outros do programa eficiência energética da empresa outro requerimento o senhor presidente da comissão de Minas e Energia os deputados que subscrevem requerem avançar no sentido do artigo 103 alineado regimento interno seja encaminhada a Semig para que seja retomado o programa campos de luz em função de sua importância social para a população de baixa renda e para a infância e juventude dos mineiros o último requerimento os deputados que subscrevem que seja encaminhada a companhia elétrica de Minas Gerais Semig pedindo providências para que seja implementado pela empresa um programa de atendimento às famílias de baixa renda para instalação de energia solar fotovoltaica em discussão em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado quero mais uma vez agradecer Néa Semig na pessoa do doutor Marney e doutor Alexandre Ramos mais uma vez também agradecer a doutora Roberta nosso colega deputado de sempre Mascão Sul ao Eduardo ao Nélia Zé e a todos presentes agradecer ao prefeito Pedro Braga também ao Sebrae ao CREA a FAENG a BGD a BISOLAR ao AB então vou passar a palavra só para o doutor Marney fazer a última consideração final ao doutor Alexandre Ramos eu não fiz a minha não eu te pedi em nome da Semig nós agradecemos que a oportunidade mais uma vez que nos colocamos à disposição principalmente das associações para que nós consigamos juntos aí então termos uma solução técnica para alguns casos e eu tenho certeza deputado que essa casa aqui intermediando ajudando esse diálogo aqui a gente vai conseguir sim sair do outro lado e pisar no acelerador como foi dito aqui para o nosso amigo João realmente aí para acelerar é desejo nosso fazermos mais rápidas obras nós queremos vender mais energia não tem por que nós estarmos nessa situação entendo vocês que a Semig está sim hoje focada no seu plano de ramo estratégico em ser a indutora do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais obrigado muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da rata e encerrado os trabalhos muito obrigado a todos obrigado 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 Obrigado.